Fala galera, bem-vindos ao Flow Games, eu sou o David Jones, nós estamos direto da BGS mais uma vez para fazer um programa de veras especial com o homem, a lenda, BRKS Edu, tudo bem Edu? Cara que prazer ter você aqui com a gente, e aí cara, parece até que a gente não estava conversando mó tempão antes, imagina, imagina, meu irmão Igor, tudo bem cara, vamos fazer esse programa mais especial, estamos ao vivo no Flow e no Flow Games, se você não conhece o Flow Games o link está aí na descrição, se você não conhece o Flow, o link também está na descrição aí, tá bom? É não, assim, será que tem alguém que está no Flow Games que não conhece o Flow, que acho que é? Isso aí veio do além, veio pelos teus belos olhos, pode ser também, antes da gente começar aqui a conversar e na verdade, cara, você já chegou a ver os emblema que a gente está lançando novo? Não. Então você vai ver o seu, quer dizer, vai né Mondoni? Aliás eu vi, eu vi e eu não entendi o que era, me explica. Ó, o teu está aí, ó, esse é o emblema do Edu, mas mostra como é que está na mesa para o Edu ver como é que é. Tu virou o cara da bilada e acabou, Edu. Que a gente lança o... Eu estou com uma cara de sofrimento ali, mano. O emblema do Edu e é assim, todo mundo aí que está no Flow também, para resgatar tem que jogar um joguinho, tem que jogar games, na descrição tem um link, vai lá, tem que resolver o Enigma e aí você resgata para a sua, lá para a NV. Já vou avisar que quem for espertinho, que vem no chat e dá a resposta do joguinho, vai ser banido, né? Porque sempre tem os amiguinhos aí. Tá bom? Rapaziada, agradecer mais uma vez a Logitech que disponibilizou toda essa parceria que a gente fez, esse stand aqui na BGS. Todo mundo aqui assistindo a gente, é só por causa deles também, é que tem... Eu, bom, eu canso de falar de Logitech, adoro os periféricos deles, estão com linhas novas, agora essa branca aqui que é a Aurora, um monte de coisa legal, agradecer a Logitech pela parceria também que foi muito foda durante essa BGS e ano que vem a gente espera fazer de novo, né? Que foi muito legal também. Eu vou te interromper, porque eu não tenho relacionamento nenhum com Logitech, mas eu usei o Astro A40 por uns 10 anos, é que agora eu não uso o fone mais, mas quando eu preciso, eu uso o A40, é fenomenal. Também uso, eu tenho um véião também que eu uso até onde está lá, cara. Cara, eu só comecei a usar Astro por causa de você, que eu vi o Astro A40, você falava que é maneiro. Pô, então eu também comecei por sua causa, eu comecei por causa dele. Aí eu vi o A50 e testei, o A50 foi o primeiro headset sem fio que eu usei, porque antes tinha um... os sem fio não eram muito bons, né? Tinha tal, mas aí o Astro era excelente. Então eu curto muito a parada da Logitech. Agradecer também a gente que agora, nossa nova patrocinadora, aqui na BGS também, e eles estão... a gente está com o cupom na descrição que vai dar R$200,00 de desconto na linha Ultra Gear, dos monitores 24 e 27 polegadas. Então vai lá, dá uma olhada, clica nos links e veja lá, quer mudar aí o seu monitor, virar, ficar mais gamer, né? E eu vou te interromper também, porque eu uso dois... Se você passa 10, 12 horas por dia sentado, irmão, vale a pena, tem garantia de... Eu uso o Herman Miller também e eu comprei, não é patrocinado. Então tá tudo certo. Os patrocinadores, pô, procura o Edu aí também, que o maluco está... ele sem querer está meio que com a gente, então... Pois é. E... Pois é. E hoje tem um negócio muito especial. A Rico Games deu esse Playstation 5 aqui pra gente, pra gente sortear. Salve o Lucas. No final do programa, certo? Show. Lucas, né, que foi... que fechou isso aí, então a gente vai sortear no final, pra todo mundo que estiver aqui na live, você tem que estar na live do Flow Games. Do Flow Games. Do Flow Games, você vai ter que digitar no chat uma palavra que a gente vai decidir lá, no final. Se a gente falar agora, o chat acaba. Então só no final que a gente vai decidir. E você vai... Se você for sorteado, você tem que mandar o arroba do seu Instagram. Então presta atenção pra não perder, tá? Depois não adianta chorar, que se você não mandar o Instagram, não tem como ele falar com você. Tá bom? Importante. Então vamos lá. Começar a brincadeira aí. Muitos avisos, mas é... Semana IBGE, essa é uma loucura. Cara, você acabou de falar pra gente aí três anos sem vir no Brasil. E aí? Cara, e aí que foi zoado, porque eu gosto do meu país de origem, obviamente, apesar dos problemas. Mas não tinha jeito, né? Teus pais estão aqui, né? Meus pais moram aqui, sogro e sogra. Eu tenho sobrinho, né? Cunhada, com cunhado e tipo... Fiquei um tempão sem vir. Eu vim em janeiro de 2020, que era começo de pandemia, mas a gente trouxa não sabia, né? Eu lembro de eu vendo no Jornal Nacional, na casa do meu sogro, tipo, ah, doença em Wuhan. Caraca, mas o tempo tu ficava preso aqui. Não, eu lembro daquilo. Como que eu não previ o apocalipse que ia vir? Porque, cara, a cidade lá, tipo, toda isolada. Como que a gente não sacou que ia rolar a pandemia, né? Não, e depois de janeiro, eu fui em fevereiro ainda, nos Estados Unidos, testar Warzone. Aí eu voltei pra casa e aí, em março, meus pais foram me visitar pra ficar duas semanas em casa, em 2020. Março de 2020. Eles ficaram seis meses. Caraca, que loucura. Teve jeito, né? Como é ter esses caras dentro de dano da casa durante tanto tempo, cara? Porque, ó, eu vivo com a minha sogra. Mas ela também não me enche o saco. Até porque a maior parte do tempo eu nem tô em casa. Então ela fica lá, pá, não enche o saco. Já mora comigo há um tempão. Mas, assim, eu meio que acostumei. Agora, do nadão, ainda mais tava previsto uma parada e acontece outros seis meses. Caraca. Não, foi difícil porque, assim, meu pai é bem tranquilo e minha mãe é ultra agitada. Eu tenho muitos conflitos com a minha mãe por causa disso. É, porque você é bem tranquilo também. Então, cara, é família. Tipo, com meus pais, óbvio que foi bom ter um tempo com eles. Mas a gente teve os nossos conflitos ali. Mas tudo bem. Tu botou os caras pra dormir hoje no quartinho dos games. Que isso. Cara, porque, assim, ó. Sagrado. Ali não entra, não. Exato, exato. É, assim, pra mim, a parte mais interessante do BRKS Edu é a salinha dos games do Edu, cara. Aquela sala ali é um santuário que eu invejo. De verdade, assim, eu gosto muito de videogame velho, né? Sim. Eu sei que tu gosta também. Tu tem uma coleção incrível. E, porra, quando tu faz os vídeos lá mostrando as paradas lá, eu fico babando, cara. Tu tá engordando aquela coleção ainda? Então, eu vou comprando conforme eu encontro coisas legais. Hoje em dia eu tenho comprado menos porque eu acho que tá muito caro. O mercado de retrogaming tá inflacionado por causa de umas picaretagens ali, de casa de ações com... Rapaz, tá nisso? Eu não sabia que era por isso não. Eu sei que tá inflacionado. Não, não. Claro que o cara que hoje gosta de Nintendo 64 tem um poder de compra maior do que o mesmo cara há 10 anos atrás. É verdade. Mas, além disso, eu não quero entrar em detalhe também que os caras são meio lunáticos e saem processando todo mundo. Mas tem uma casa de leilões que meio que fez fraude ali com o pessoal que avalia cartucho e eles superinflacionaram o preço de jogo antigo. As coisas estão se corrigindo agora. Agora eu compro as coisas que eu quero muito jogar e de acordo com o preço. Mas eu fui na casa do videogame e saí de lá com muito jogo. Onde é a casa do videogame? É uma loja perto do aeroporto de Congonhas que é maravilhosa. Cara, eu saí com jogo de Saturno e não encontro no Canadá. E aqui eu tô saindo com dois jogos americanos de Saturno, na verdade brasileiro e três japoneses. Caralho, que irada. Qual jogo você pegou? Eu peguei Street Fighter Zero, Zero 2, Fighting Vipers, esses japoneses. E em brasileiro foi o Knights e o Riven. Cara, eu sou um dos poucos que eu conheço que teve Sac Saturno aqui no Brasil, tá ligado? Porque na época do Playstation 8 eu tinha Sac Saturno. E eu lembro que eu tinha um jogo chamado Enemy Zero, que eu acho que só teve um. Com isso de nome, é um de FMV ou não? É, era um... Eu nem lembro, é de narrativa. Cara, era em primeira pessoa que um alien, invisível, tá matando geral numa nave espacial. Era uma nave espacial e você tinha que fugir ali do alien, não sei o quê. Aí tinha, eu lembro do Sonic Racing, lembra que é o jogo do Sonic Racing? Sim, sim. Acho que não era de carrinho, era correndo. Então, essa era legal, agora tá pra caramba. E eu lembro que eu reservei o Resident Evil 1 no Sac Saturno. Eu ia comprar o Resident Evil 1 que ele tinha lá? Eu ia, eu queria, eu fiquei desejando. Só que tá reservado pro Retro Gamer Brasil, Retro Games Brasil. Eu sempre confundo o perfil, é um cara que tem um perfil de jogo antigo maravilhoso. Ele mora... Eu conheço todos esses caras. Resident Evil é tão raro de Saturno que ele mora nos Estados Unidos e reservou no Brasil. Eu até zoei pra ele, falei, cara, encontrei o Resident ali no... na casa do videogame, eu peguei, cara. Aí ele, ah, eu tenho um reservado lá também. Falei, não, pô, era o único, acho que era o teu. Falei zoando, ele nem respondeu mais. Caraca, eu vou lá. Mas ficou lá na loja. Mas Resident Evil do Saturno é raro, mano. Tu curte fazer uns mods nesses videogames ou não? Eu trouxe o Nintendo 64 e o meu Dreamcast do Canadá. Os dois pra dar manutenção na Gamescare, com o Fábio e o Michelin. Esse cara é brabo também. Mas ele já me mandou foto que ele instalou RGB ali no Nintendo 64. Aham. É, ele fez um pra mim também. Ele fez o 64, fez o Super Nintendo, fez um... Ele fez mais alguns, cara. Porque, assim, esse cara, ele é muito sinistro, cara. Ele é um dos melhores do mundo. É. Ele é um dos melhores do mundo. Tanto que eu trouxe do Canadá pra ele mexer, ao invés de eu mexer lá. Ele literalmente desenvolve o bagulho, as peças que ele precisa pra fazer esses mods aí. Ele tem uma placa de fliperama que é a que tem a menor latência do mundo, de controles de fliperama. Que loucura. É. O cara é bom. Ele é bom demais. Qual o bagulho que você tem desse aí que é mais raro? Cara, mais raro da minha coleção, eu acho que a trilha sonora em vinil do Life is Strange. É, em vinil? É. Sério? É, mas Life is Strange não é tão antigo assim. Não, não, mas só que eles fizeram um extremamente limitado esse vinil. Ah, legal. Eu acho que é o mais raro. Porque também tem coisa que é tão cara que eu falo, mano, é tipo Earthbound, completo na caixa, que é aquela caixa gigante. 4 mil dólares. Eu não vou pagar 4 mil dólares naquilo, sendo que eu posso jogar no Switch online, velho. Cara, o Rato Barachul, né, ele veio no programa e ele falou que ele tá nessa pegada aí, mas pra console, mas não de coisa antiga, dessas coisas raras. Ele tem um console lá. Não tá com o do Stranger Things, não tá? Ele tem esse do Stranger Things que hoje já tá em 15 mil dólares o bagulho. Que é o Xbox só, mas só que é uma edição muito especial e tal. Mas isso já não me inter... Tipo, acho animal, mas eu jamais pensaria em comprar, porque eu tô pensando em jogar. Eu também. Eu quero jogar. Não, mas o que eu tô falando, Edu, é que daqui a uns 20 anos a gente vai ter uns troços em casa que vai valer um dinheirão. Vai, vai sim. Aquele, aquele, eu tenho, que eu recebi da Microsoft, aquele, é, mas não, o controle do Sea of Thieves, você tem esse aí? Não. Então, ele tá valendo 8 mil reais já hoje, um controle, sabe? Estúpido. E aí eu recebi o negócio do... Teve o Tony Hawk, né? E eles fizeram muito limitado a... Como é que chama? O shape. Ah, eu tenho, eu tenho. O do Charlie Brown, né? Ah, não, eu tenho o da gringa. Então, eles fizeram o do Charlie Brown, eu acho que teve, não chegou a ter 50 unidades no mundo, eles mandaram pra mim, eu falei, cá, isso aí, vou aposentar, vou viver dessa merda aí. Tipo, não, é animal ter essas coisas, mas eu tenho porque eu gosto, não é pelo valor, pelo preço, tá ligado? Então, pra mim, o ideal é que o preço despencasse de tudo pra eu poder ter tudo, sabe? Ter tudo. Cara, a gente teve essa pandemia aí, esse inferno, né? E é claro que todo mundo foi afetado e a gente também em videogame, né? Aí, assim, eu fiquei pensando outro dia que eu só ficava em casa, né? Eu não sei como é que foi a rua na pandemia porque eu realmente não saí, tá ligado? Eu falei, cara, eu fiquei pensando comigo, teve algum momento que os shoppings fecharam? Eu pensei comigo mesmo. Eu falei, cara, eu não sei porque os shoppings não saí pra ver esses negócios, né? E a gente ficava jogando videogame, né? Só ficou foda e, cara, você já viu que só esse ano já foram adiados 59 jogos. Isso porque a pandemia ficou tranquilo, né? Foi um momento esses anos. É por isso que eu acho que o Play 5 é um console maravilhoso, que eu pouco ligo, porque não tem lançamento. Vai ter o God of War Ragnarok, mas acho que o fato de não ter em estoque, agora que tá voltando, né? E a pandemia muito jogo atrasou, né? Muito jogo atrasou. Muito jogo. Assim, eu tô... O único jogo de Play 5 que eu tô animado mesmo, pra ser sincero, é o Ragnarok mesmo. Porque até agora, posso estar falando merda, mas pelo menos pra mim não teve nada com um apelo assim que me fizesse ligar o PlayStation 5, tá ligado? Não, tipo, o Return não foi legal. O Horizon Forbidden West é fantástico. Mas tá no Play 4 também, né? De um Play 5 mesmo, tem pouca coisa. É, assim, o jogo que, exclusivo o PlayStation 5, que talvez não desse pra ser lançado no PlayStation 4, tá vendo? Com certeza, foi o Hattin'Chin'Clank, que era um jogo que você abria uma fenda no portal. Ah, é bem legal. E você entrava nesse portal e instantaneamente você tava em outro mapa aberto. Só que é um jogo simplesinho, menor. É divertido, é bem legal. E tal, só que falta ainda, né? A gente não tá... Nova geração, daqui a uns três anos, eu acho, né? A gente não teve o Uncharted, The Last of Us no Play 5, sabe? Tipo, esses jogos carro-chefe, assim. Nem falo Xbox, porque a filosofia deles lá é outra. É outra, exato. E Nintendo é fraquíssimo o Switch, né? De jogo a biblioteca é maravilhosa, mas de potência é fraquíssimo. Então, você não fica naquela expectativa, o que ele consegue fazer? Não consegue fazer muita coisa. E o próprio Guard of Ragnarok também vai sair no PlayStation 4, né? Sim. Então, assim, eu tenho certeza... Eu espero, né? Pelo amor de Deus, que a gente tenha um jogo sensacional. Mas que, tecnicamente, não vai ser nada... Pé no chão. É, vai ser nada... Meu Deus, nunca me disse na minha vida. Mas o Horizon saiu no Play 4 também e rodando no Play 5 é fabuloso, né? Ele é muito bonito. É diferente de verdade? Cara, quando eu joguei o Horizon, eu achei que graficamente o negócio tava... Era um salto, assim, de geração mesmo. É, um salto bem grande, exato. De partícula na tela, quantidade de detalhe, grama, sabe? Iluminação, eu achei bem impressionante. Tem as coisas que eu reparo, que é, assim, o vento. Quando você começa a reparar o vento, é porque eles estão fazendo o vento direito. Lembra quando a gente falava, cara, quando a água no jogo é bem feita, é porque... Pois é. É bravo mesmo. Mas até hoje eu olho. A água e a deformação da neve, né? Tem neve que você saiu, você vai ver se deixa rastro. Não, mas é de dois é incrível a deformidade da neve. É, mas é o que aconteceu. Isso aí, da água, é real? É muito real. Porque todo mundo presta atenção. Mas aí, o que acontece? Tem estúdios que fazem só água bem. Entendeu? Pra... Tá ligado? Tá, aí eu comecei a prestar atenção no cabelo. Não, cabelo é muito difícil de fazer até hoje. É, cabelo é. Cabelo é pesado. Tem aquele Invidia Hair Works, não tem? É, tem, cara. É, tem. Pra tu ver como é brabo, né? Precisa de ter toda uma mecânica pro cabelo no joguinho. Tu jogou Elden Ring? Elden Ring? Zerei, Zerei. Ah, você é do Dark Souls. Ah, tu é esse cara, né? Mas você tá... Qual foi a maior empolgação pra você? Elden Ring ou God of War? É difícil responder, porque os dois... Eu acho que Elden Ring, sem desmerecer o God of War, que eu tô empolgadíssimo pra jogar. Mas é porque a From Software mudou a minha vida, né, cara? Eu amo os jogos da From Software. Eu comecei no Demon's Souls antes do Dark Souls ser anunciado. Tu jogou Demon's Souls no Play 3? Sim, eu importei do Play Asia, porque tinha uma versão que tinha em inglês e não tinha perspectiva de lançar o jogo fora da Ásia. De tanto que eu tava querendo jogar aqui. Eu tentei jogar isso aí, cara. Aí teve uma hora que eu morri, e aí eu fui voltar e morri de novo, meu irmão. Vou trocar de jogo. Aí fui jogar Dragon's Dogma. Que também é legal. Que também é maneiro. Mas é completamente diferente. Mas é que eu tenho uma admiração pela From Software. Os caras parecem que não erram, né? Com Souls-like, que eles fazem uns outros jogos estranhos também. Fazem? É que ninguém liga. É. Deracine, que é jogo de Playstation VR. Eles fazem uns jogos de Mecha também, os robozão. Mas com o Souls-like, eles são impressionantes. Cara, e o Elden Ring é legal? Porque assim, eu não sou muito de Souls também, não. Só que o Elden Ring eu joguei junto com a Thaís, né? Ela jogou e tal. E assim, é absolutamente impressionante o que eles fizeram aí. Então a gente, comparando... Eu vi muitas comparações entre o Elden Ring e o Zelda, né? O Breath of the Wild. Tem algumas semelhanças, mas o Elden Ring faz outra coisa, né? É outro... E assim, é engraçado porque a FromSoft já fazia mundo aberto, né? Foi a parada... Foi... Fizeram ali. Cara, muito... Cara, é assim, é uma coisa muito louca, cara. Tu vê a porra do jogo, tipo, você tem um mapa inteiro. E não existem barreiras mesmo. Sabe? Não existem barreiras. Se dá pra você ir, você vai conseguir ir. Sabe? É um negócio de maluco e assim, o character design já é uma coisa do Dark Souls, que os chefes são fodas. É tudo muito maneiro, né? E eu que não conto, achei muito foda. A impressão que eu tive com o Elden Ring é que também, tipo, eles foram desenvolvendo Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. E tudo que eles não colocaram nos jogos, tipo um boss que tava pronto, eles acharam que não combinava. Parece que eles foram guardando. E aí eles colocaram no Elden Ring de tanto chefe diferente que tem, tanto conteúdo, né? Muita coisa que eles não puderam aproveitar nos outros jogos, parece que eles deixaram reservado ali. Pois é. Jogo gigante. Jogo gigante. Nem... Não joguei nenhum desse. É muito bom, Igor. Você jogou Dota? Dota é bom. É que eu não sou muito fã de MOBA. Eu já brinquei naquele que era da Blizzard. Ah, Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, que eles mataram. LOL eu brinquei um pouco, até fiz campanha, né? Eu também. LOL eu assistia mais do que jogava, eu gosto de ver o CBLOL, apesar de eu não ver faz tempo. Mas MOBA nunca me atraiu muito. MMORPG também nunca me atraiu muito. Tem entrado no Mario Maker pra ver como é que tá? Faz muito tempo que não. Mas zerei recentemente o Mario de Nintendinho no Hitbox. Porra! Caralho! Pra eu acostumar a pular com o dedão aí. O primeiro, de Nintendinho, primeirão. Só pra dar uma... Porque a gente deve falar mais sobre isso. Pra quem não sabe, Hitbox é um controle que é tipo de fliperama. Imagina um controle de fliperama. Você vai tomar manete com os botões. Só que a manete, em vez de ser a manete, são botões também. Aí cada botão é um lado e pra cima e tal. Aí você, aqui, anelar, anda pra esquerda. O dedo do meio, baixo. O dedo indicador é direita. Como se fosse quase o W, A, S, D. Mas o W, em vez de ficar no dedo do meio em cima, é no dedão embaixo. Então não é tão intuitivo. É, pra pular é no dedão e é estranho mesmo. É, tem que acostumar. Tem que acostumar, mas é bem legal, é bem preciso. Tu tá falando do primeiro Mario. Primeiro. Eu joguei o Mario 3, porque você falou pra eu jogar o Mario 3, cara. Eu nunca tinha... Não é que eu nunca tinha jogado. Eu tinha jogado no meu Dynavision 2, lá em 1996, sei lá. É... E, porra, eu nunca conseguia terminar o jogo. Porque, sei lá, tem que desligar pra qualquer coisa, não sei o quê. Pô, fui jogar e, cara, é incrível como pode. Como é que pode eles fazerem esse jogo naquela época? Não, o jogo é incrível, super criativo. O design das fases é absurdo e ele vai ficando difícil, né? É? Você que joga o Mario Maker, no fim o negócio... Mas é que é outra coisa. A galera fala assim, pô, como é que tu joga o Mario Maker desse jeito e, sei lá, no Mario World tu não consegue fazer X coisa? É porque a jogabilidade é completamente diferente. É diferente, mas ajuda. Mesmo que pareça. Ajuda. Ah, ajuda, mas é que eu me especializei no Mario Maker. Então, esses outros aí eu fico meio vendidão. Você tem jogado o Mario Maker ainda? Nunca mais abri, desde que eu parei de fazer vídeo, cara. Ele tava ficando maluco. Ele ficou careca por causa do Mario Maker, cara. É sério. Eu gostava de ver... Eu vi as tuas lives. Eu tava lá ao vivo, mano. Era uma combinação entre... É... De YouTube com o Mario Maker me deixou careca e... É, pois é. E grisalho e depressivo e... Não, mas o Igor tá bonitão agora, né? Agora eu tô... Cabelo. Cuidou dos dentes. Ah, tá ligado. Tá ligado. Dá pra... Tu encontrou o Let Me Solo Her no The Ring? Não, não encontrei. Tu sabe o que é isso, Igor? Let Me... Tem um chefe que é o chefe pré-último chefe, que é a Malenia. É opcional, né? A Malenia é opcional? Ela é opcional. Cara, eu não sabia. E ela é numa região escondida. Rapaz! Bom, ela é o chefe mais difícil do jogo. Insano. E aí tem um cara... Mas a história desse cara é incrível. Ele... Porque dá pra você entrar no mundo dos outros, né? Tem um multiplayer, você pode jogar com mal alguém. Ele começava a entrar no mundo das pessoas. Ele vinha pelado, só de sunguinha. Com uma... Uma panela na cabeça, tipo... Um caldeirão na cabeça, coisa assim. Um caldeirão na cabeça, com uma espadinha. Pelado, sem armadura. E ele chegava e só falava isso pra pessoa que ia enfrentar a Malenia. É o nick dele, era Let Me Solo Her. Deixa eu matar ela. O cara invocava ele. Você só assiste o cara matar... A boss ultra difícil, que geral não consegue passar. O cara ia sozinho e matava pelado. E aí... Matar pelado. Aí perguntava, ó... Mas por que você não usa armadura? Ele fala, se ela não vai me acertar em nenhum hit, pra que eu preciso de armadura? É verdade. Aí, depois que ele matou ela mil vezes pros outros, a FromSoft, a Bandai, né? Com a FromSoft, mandou pra ele um negócio que só ele tem, que foi a espada que ele usa pra matar a Malenia, com um kit exclusivado e tal, sei o que. Que maneiro. Muito foda. Esse tipo de relação eu acho incrível demais, cara. Quando a... Quem faz o jogo falou assim, caraca, tem esse cara na comunidade? É, exato. Pô, vamos presentear esse cara. Vocês lembram do Sandy Ravage, que é de Call of Duty, Modern Warfare 2, lá atrás? Que ele fazia o Booster Justice, que ele ia caçar a galera que ficava fazendo boosting de level. E ele no Modern War... Acho que é no Modern Warfare 3. Não é a Treyarch. A Infinity Ward fez uma classe que era em homenagem a ele, cara. Muito foda, né? Eu acho muito legal. Muito legal. Quando o cara da comunidade ali, tipo, recebe um... Eu também acho. Acho isso daí uma das paradas mais incríveis. Que é o que você falou, né? Eu tenho uma impressão, e eu não sei se você concorda, mas é que a gente, né, já tem uma certa idade, né? E é assim, a gente veio da era single player, né? Moleque, nós estamos virando quarentão. No total, cara. Jogadorzinho de videogame, mano. Jogadorzinho de videogame. Eu estou super bem com isso. Eu também, viu? Assim, que eu sempre falo, cara, que assim, tem pouca... Eu comecei a jogar videogame com seis anos. Tem poucas coisas que eu fazia quando eu tinha seis anos, eu faço até hoje. E videogame é uma delas, cara. Isso é muito louco, né, amor? Eu, por outro lado, tenho muita coisa que eu fazia quando eu tinha seis anos que eu faço até hoje. Ainda. Bom, aí, o que eu queria dizer é o seguinte, que a gente viveu uma época antes desse mundo multiplayer e tal. E hoje em dia o multiplayer é muito... Deve ser maior, né, do que o... Deve ser, é. E aí, sabe o que eu comecei a perceber? Eu percebi isso quando eu joguei o Zelda Breath of the Wild, tá? Eu zerei o Zelda Breath of the Wild só no passado, tá? É... Chatão esse jogo. Agora eu vou comprar uma briga contigo. Não, cada um pensa o que quer. Eu gostei, tá ligado? Eu também. Ah, não, porque eu queria brigar. E aí, o Elden Ring tem um pouco disso que eu vou falar também. Não comigo. Mas você acha, porque eu acho, que as desenvolvedoras estão fazendo certos jogos, não são todos, mas certos jogos, já pensando que a galera vai descobrir aquele mundo junto. O que eu tô querendo dizer? Eu joguei o Zelda Breath of the Wild já há um tempo, ou seja, um milhão de guias aí. E aí eu queria upar minha armadura. E aí eu achei uma daquelas fadas aleatoriamente lá. Eu falei, tem mais. E aí eu fui buscar, cara. Como é que você acha essas fadas sem alguém te falar onde é que tá a fada? Como é que você discor... No Zelda, né? Especificamente no Breath of the Wild. Como é que você acha? Tipo, ah, você precisa de tal materiais. Você vai matar todos os bichos do jogo e catalogar eles? Então, eu imagino... E o Outer Ring tem muito isso também. Que talvez os desenvolvedores já tenham que fazer um jogo pensando na mente coletiva, sabe? Ah, e eu acho que... Tipo, vina e mexe aparece novidade do Zelda Breath of the Wild. De descobriram alguma coisa no jogo. Acho que eles fazem um mundo realmente pra ele ser descoberto ao longo dos anos e... Ah, em outros jogos... Até o PT, que era o... Do Kojima, que ia ser o Silent Hills. Ele falou que ele fez aquilo pra galera conseguir zerar em uma semana. E zerar no mesmo dia, né? Que tinha que interagir com o microfone. Porque todo mundo teve um bagulho de interagir com o microfone ali. Eu tive que ver na internet. É, muito doido. Mas é que o Kojima é maluco, né? Mas é um negócio... Eu acho legal, tipo, você pensar na coletividade. Como que vão descobrir o... Assim, eu lembro... O que acontece? Gente, hoje em dia a gente vive num mundo de spoiler insano, né? Eu comecei aí a ver filme pré-estreia só pra não pegar o spoiler, sabe? Porque pra mim eu via depois, fim de semana. Não tinha esse desespero. E aí... Eu nunca me esqueço do God of the Fall 2018. Quando saiu, que a gente recebeu antes, né? E aí eu zerei. E aí eu vi aquela cena do Thor. Sabe qual é? Sim. Tipo, cara, foi uma das... Fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência, assim... Pura de videogame. E eu entrei na casa, começou a crescer e falei... O que que tá acontecendo? Muito foda, né, Val? É, a cultura do spoiler me incomoda bastante. Porque o imediatismo da galera... Tipo, a galera acha que passou três dias do negócio e já não é mais spoiler. E pra mim, eu não dou spoiler de coisa de 20 anos atrás, tá ligado? A galera em três dias tá dando spoiler. E a gente perdeu aquele senso de jogar junto em comunidade, né? E eu gosto quando eu recebo jogo antes. Não só porque é bom pro trabalho. Mas eu tenho uma visão pura do que eu tô jogando. Sem um monte de gente de fora tentar modificar o que eu penso sobre aquilo. Totalmente. E me contar o que vai acontecer. Então, o God of War, quando a gente tem acesso a algo importante ali no meio do jogo... Eu gostei muito ali no God of War de Play 4, sabe? Esse jogo tem algo... Quando o nosso equipamento aumenta... Tem esse momento que você tá falando aí... Eu me arrepiei todo. Me arrepiei todo. Todo. Eu sabia que ia acontecer. Toca a música. Imagina você saber que aquilo ia acontecer. Sim, exatamente. Exatamente. E aí, isso que é legal. Porque nesse momento... Porque esse jogo foi feito pra... Cara, eu tô arrepiado só de falar. Agora foi muito foda. É pra quem? É pra jogadores novos. E pra gente. E aí, cara... O que eu acho foda é isso. Que é um... Mecânicas novas, gameplay novo. Tudo diferente. Mas quando chega nessa cena e fala... Não, cara. Eles ainda amam a gente, entendeu? Porque aquilo ali foi... Porque assim, a Thaís não jogou... E aquela pessoinha que aparece... A Thaís não jogou os God of War. Quando acontece no barquinho, né? Quando ele tá lá no barquinho e sei o quê... Ela não... Sabe? Não tinha barquinho. O cara, quando vê que ela tá ficando maluco. E eu... Cara, eu demorei muito pra jogar God of War. Demorei muito. Eu fui jogar a primeira vez em 2016. Sei lá. O primeiro? O primeiro. E eu, caraca... E não, eu joguei o God of War 3 antes. Sim. Nada a ver. Gostei, aí fui no primeiro, no segundo. Cara, a história daquele jogo é absurda. O gameplay é hipnotizante. Sim. Eu não sei porque eu não dei chance pra God of War lá atrás. Eu tinha que ter dado. É, o God of War 3, cara... É que assim, o God of War 2018... A gameplay dele, a maneira como é construído o mundo e como você interage com ele... Pra mim é a melhor de todas. Mas o... 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 O God of War 3 ainda é meu favorito por tudo que acontece ao longo do jogo, tá ligado? Cara, é realmente o assassino dos deuses, tá ligado? É muito doido. E ali é um montão, né? Aí tu fica, caralho, maneiro, cara. Não, porque pra mim, jogo com ênfase em história era RPG. Aham. Essa era a minha mente. Que veio com Mario RPG no Super Nintendo e depois com Final Fantasy, né? Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Dragon Quest VII, que eu joguei no Play 1. E aí eu tinha aquela mentalidade, jogo de história é RPG. E eu quebrei isso quando eu joguei o Uncharted 2. Na época que saiu, eu importei, porque eu não tinha grana, então eu importei da Shop 2, eu acho, que é uma loja inglesa, numa promoção lá, quando o jogo tava velho. Tipo, velho não, mas aquela... A primeira promoção que vem depois do lançamento. Então se ele saiu em 2008, eu joguei em 2009, algo assim. Cara, eu falei, cara, isso é fabuloso. Que jogo incrível. Porque ele é um jogo com tiro, ação, aventura, ênfase em história. Aí ele quebrou aquela minha impressão errada de que jogo bom de história é RPG. E não é, também é. É, eu comprei um Vita só pra jogar Uncharted. Eu sou a putinha do Uncharted. Caraca, não, Uncharted é bizarro de bom, cara. Muito bom, né? Bizarro. É que assim, o primeiro RPG que eu joguei foi o Chrono Cross, né? Eu não cheguei a jogar o Chrono Trigger, foi o Chrono Cross primeiro. E foi ali que eu fiquei completamente apaixonado. Eu joguei, sai um remaster, né? Um remaster é muito porcaria. Eu achei horroroso o que eles fizeram com os cenários. Não, assim, o jogo... Cara, tem hora que o jogo fica... Bom, eu não joguei o primeiro, então eu curti esse. Tu jogou o Chrono Cross agora? Joguei, joguei. Ah, é? Então, mas assim, tecnicamente ele é medonho, né? Tipo, tem hora que faz 15 frames, é uma coisa bizarra. E ele tá, assim, é que aquele negócio, ele tá pior do que a versão original. O que é louco, né? Mas não é um negócio desse. Mas assim, cara, mas aquele jogo tem coisas que hoje em dia morreram. Essa coisa de... É... A Ubisoftização, né? Que a Ubisoft te carrega na mão o tempo todo, tá ligado? Ele não te dá um tempo pra respirar, né? Eu achei legal até que no Valhalla, naquelas missões que eram um brilho no mapa, sabe? Essas eles não te carregam na mão, a única coisa... O Valhalla, eu nem joguei. Eu gostei pra caramba, cara. Eu joguei no início, eu testei um pouco. Eu acho que deve ser bom. Que eu gostei do Origins, gostei do Odyssey, muito. Mas eu vi a mesma formulinha exata. Eu... Mas foi mesmo a Fórmula mó tempão antes também, né? Mas é que eles mudaram daí, né? Não, não começou no Origin, mudou no Origin. O Origin ficou mais RPGzão. Sim, aí ele mudou. Mas antes Assassin's Creed já era parecidão. Mas então, meu foi ao contrário. Porque quando chegou o Origin, eu já tava de saco cheio de Assassin's Creed. Aí eu não joguei o Origin nem o Odyssey. Aí eu peguei o Valhalla, aí eu curti. Entendeu? Então tem com certeza até essas paradas. Mas aí no Chrono Cross, cara, é aquela parada do jogo. Ele não fala que você... Se você não prestar atenção na conversa com o NPC, você não sabe o que você vai ter que fazer, cara. Sabe? Não é? Vou passando aqui, vai aparecer onde é que eu tenho que ir, tá ligado? E isso vai ver se perdendo. Eu rejoguei recentemente o Zelda Link to the Past. E é esse lance, mano. É você aprendendo ali. É que eu já tinha jogado, né? Sim. Então eu lembrava de muita coisa. Mas é um game que tipo... Ele te larga ali. Se vira, tá ligado? Esse é bom demais. Esse também fui jogar bastante tempo depois do lançamento. Mas eu até dizer que eu não gostava de Zelda. Até jogar esse aí. E assim, o Elden Ring tem um pouco disso também. Por isso que talvez o Elden Ring tenha pegado tanto de que tão foda. Porque não é como se o jogo fosse... Por exemplo, por que o Assassin's Creed te diz exatamente o que você tem que fazer? Porque se ele não falar, você não vai conseguir fazer. O mapa é insanamente gigante. E eles não te encaminham pro que você tem que fazer. Eles botam o GPS pra você ir lá. É muito mais fácil botar o GPS pra ir lá. Do que construir um level design, um gameplay e uma história que faça você entender onde você tem que chegar. Em mundo aberto isso é muito difícil. Sim, é. Por isso que o Elden Ring é insano. E por isso que... O Zelda também. Tanto jogo tão bom é linear, né? Que o The Last of Us vai te guiando ali. Mesmo quando ele tem trechos mais abertos, é guiado. Cara, você... Pra quem não tá ligado... Eu não joguei esse. O 2, o 2. Você não joguei o The Last of Us. Nossa. Não, porque eu tava jogando, aí veio o moleque que falou assim, Ué, bora jogar Dota. Deja jogar, cara. É uma experiência única em videogame. O The Last of Us é uma experiência, pra mim, eu acho uma experiência única em videogame. É, fantástico. Eu acho que é o jogo emocionalmente mais intenso que existe. Tá? Porra. Porque o que acontece? Existem jogos que acontecem coisas muito emocionantes e tal. Só que não nessa... Nas gerações passadas, entende? Tipo, Final Fantasy é muito emocionante e intenso e tal. Só que, porra, é uns bonequinhos cabeçudos ali, né? Esse não. É muito, tipo, os personagens, a dublagem, as expressões, tudo junto pro negócio que é isso. É uma experiência muito diferente. É intenso. Mas aí, então, eu quero falar. Você começou, pra quem não sabe, no COD, né? Você começou fazendo vídeo de COD e tal. E o Edu, pra quem não sabe também, se hoje existe game no YouTube do Brasil, é por causa dele. É, assim... Postavam os vídeos lá, em todo entrelaçado. O áudio era bom, mas o sinal do vídeo era entrelaçado. Antes, o áudio, o silêncio era barulhento. É. Nos primeiros, nos primeiros. Então, exato, exato. Mas, Edu, você não tem ideia. Tipo, assim, antes de vir em game, eu já fazia vídeo. Eu fazia de... Estúdio pirata. Estúdio pirata, tutorial de Photoshop. E aí, eu queria fazer videogame. Só que eu sempre soube da questão dos direitos autorais. E que era proibido? Não, podia. E aí, um dia, o meu irmão achou seu canal. Eu falei, cara, esse moco tá fazendo vídeo de videogame. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa acontecendo. E aí, era o COD e tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas... Aí, eu vou fazer o quê? Eu tentei. Foram dois vídeos que eu postei. Antes de conseguir postar o meu primeiro. Que foi o... Assassin's Creed 2. O Ubisoft bloqueou o meu vídeo. E o Limbo. Que a empresa lá também bloqueou o meu vídeo. Mas foi uma música. Foi por causa de música. E aí, o primeiro vídeo que eu consegui soltar foi o Braid. E aí, foi por causa de você. Que eu vi, cara, tá dando. Tem alguma coisa aqui que tá permitindo a galera fazer gameplay. E eu garanto que muita gente também viu você lá e tal. E foi fazer isso. Tipo, isso é incrível. Essa época era maneira. Vagabundo filmando tela. Tinha. Isso daí era maneiro. Mas é bizarro pensar que as empresas de games não viam o YouTube como um potencial marketing. Pois é. E isso, cara, COD foi gigante. Sim. É até hoje. Mas COD foi muito importante porque eles enxergaram que assim, mano, deixa a comunidade criar conteúdo. Não sei se você lembra que lá atrás, acho que em 2011, teve o COD XP. Que foi um evento que os caras fizeram tipo um mapa de COD na vida real e virou um evento, cara. Você podia ir no, acho que é o Burger Town, que é o... Sim. É a hamburgueria que, tipo, é o McDonald's do... Do COD lá. Do COD. Os caras fizeram um evento. Isso, tipo, lá atrás do YouTube tava cenário de game, cenário geral de YouTube engatinhando. E a Activision falou, mano, isso aqui vamos valorizar. Porque foi muito importante o que acontece. Foi o Minecraft que estourou essa bolha, né? Só que o Minecraft é jogo indie, né? Jogo indie que se for, não sei o que. O COD não. É jogo do Minecraft. Traz o Minecraft, o C. Nanners fez vídeo de Minecraft e super ajudou. E ele fazia o que também? COD? Claro. Esse cara foi um dos primeiros a fazer Minecraft, se não o primeiro, né? Eu não sei se foi literalmente o primeiro. Dizem que é, mas... Difícil saber, né? É difícil rastrear, né? É muito difícil rastrear. Mas o que eu queria perguntar pra você era que, assim, eu, desde que eu comecei a fazer vídeo... Como? Eu ainda trabalhava, estudava. Então nunca... O canal de games era mais... Eu criei mesmo porque eu queria... Porque eu tava sem tempo pra jogar videogame. Então eu fazia com meu irmão e a gente jogava junto. E aí era totalmente aleatório. Mas depois que começou a ficar sério, eu sempre botei na minha cabeça que eu não queria ser refém de jogo nenhum, né? E isso é uma coisa... Super importante. Super importante. E que você, por um tempo, você só fazia COD. Essa questão de mudar... Tipo, agora eu vou expandir, vou sair do COD pra fazer outras paradas. Isso foi calculado ou você encheu o saco de COD? É que isso me fudeu pra caralho, assim. Pois é. O lance do primeiro GTA, eu era refém do GTA. Depois Mario Maker. Aí eu podia postar qualquer coisa que ia... Assim, eu tinha que postar o Mario Maker. Não importa. Eu via nas lives. As lives, tipo, dava 10 vezes mais pessoas vendo o Mario Maker. E eu arrancando os cabelos. Porque eu ficava puro de verdade. Comigo foi bem natural porque, assim, eu tava muito noiado com COD. Era o que eu só jogava. Aí, de repente, veio Demon's Souls. Eu, caraca, esse jogo é espetacular. Eu preciso compartilhar disso com a galera no canal. Eu não pensava em público, em crescer canal, né? E nem ia tão bem, mas eu nem ligava. Pô, curto muito Donkey Kong. Deixa eu fazer um vídeo de Donkey Kong de Wii. O Wii era o console da Nintendo na época. Então, não foi calculado no começo. Foi natural. Tipo, ah, tô jogando menos COD. Vou postar menos COD porque eu tô afim de jogar outro jogo, sabe? Mas eu sabia que aquilo era bom pra mim também. Que você não pode depender de uma coisa só, né? E é engraçado como que as coisas mudaram, né? Porque naquela época lá, não existia o Live Service, né? Porque hoje, existem muitos canais focados em jogos. Só que esses jogos agora, eles são infinitos. Antigamente, não era. O jogo acabava. COD tinha um ano, né? Exato. Era o COD tipo MW2, depois Black Ops 1, MW3. E aí, a gente tem agora uma cacetada esse Live Service. A gente tem o Fortnite, a gente tem o próprio COD com Warzone. A gente tem um monte. Na verdade, as empresas estão caçando Live Service pra fazer. Você joga algum desses? Hoje em dia, não. Nenhum. Você jogou jogar algum desses? Cara, o Fortnite, eu até comprei bastante coisa e jogava até que bastante. Acho que foi o que eu mais joguei. O que eu tava testando recentemente, eu fiz publi, mas assim, o jogo é espetacular. Por isso que eu fechei. É o Rumbleverse. Sabe o que é? Não sei. Cara, imagina o Fortnite sem arma de fogo. É luta livre. Caraca, parece maneiro. É bem caricato, é divertido. E o jogo, ele é simples de jogar, mas ele tem profundidade, se você quiser entender mais. É divertidíssimo. É, tipo, que nem eu, a gente tava falando aqui hoje, do, hoje não, ontem, sobre o Smash Bros, como ele, na superfície, é simples, mas se você quiser aprender mesmo a jogar a parada, ele é bem complexo. O Smash eu nunca curti muito, cara. É, mesmo. Nossa, a gente, Smash é... Até dei chance, mas não curti. Mas tu chegou a jogar o do 64... Joguei com amigos e tal, mas... Sério? É, porque até um pegou. Sei lá, nunca curti tanto. Quando eu era moleque, assim, tipo, Nintendinho, eu gostava de Double Dragon, Battletoads, jogo de briga de rua. Mas esses são difíceis pra cacete, cara. Difícil demais. Vai jogar de novo hoje? Tu não consegue. Não, não, não. E não conseguia quando eu era criança também, né? Adorava. Aí, do briga de rua, eu joguei o Street Fighter 2 de Nintendinho, que era taiwanesa, pirata. Ah, piratão, aham. O jogo não existe, mas eu joguei, tá ligado? E, cara, mano, como pode, né? Tipo, é o destaque do briga de rua, que é o combate, mas o jogo é só combate mais aprofundado. Ali eu pirei. E ali eu comecei a gostar muito de jogo de luta, que eu abandonei por umas duas décadas e voltei a jogar de novo agora. É, o que que tu tá jogando agora? Cara, eu peguei o Tekken 7. Muito difícil, mas é bem legal. Amei a beta do Street Fighter 6. Joguei, acho que, 32 partidas. Queria ter jogado mais, mas fechou a beta. Mas fui bem até de rio, eu fiquei com 78% de aproveitamento ali, não tá ruim não. Mas se eu jogar contra alguém que é bom, eu perco fácil. Aí, o Guilty Gear, eu tentei, mas é muito difícil o Guilty Gear, cara. Esse novo? O Strive. Muito difícil. Esse tá bem maneiro, cara. Porque ele é... Animação espetacular. Tem uma galera que é raiz do Guilty Gear, fiquei meio chateada com esse. Porque ele é bem diferente. Mas eu acho, eu também curti. Não peguei pra jogar, mas eu curti. Até porque, assim, tem uma galera que fala que... Ah, pô, mas você é bom em jogo de luta. Cara, porque você nunca viu um cara bom em jogo de luta. Eu fui brincar um pouquinho aqui no Street 6 com o Keoma. Cara, eu pareci uma criança jogando com ele. Não, o Dava jogando Mortal Kombat, cara... Na época que eu tava bom, tava bom. A galera que joga Mortal Kombat, o que eu acho bizarro, eu acho bem legal. Os caras vão jogar, você fica quicando no chão. É. Né? Tipo, o cara te levanta, ele dá um combo e você quica no chão. No 11, isso diminuiu. Eles começaram a cobrar pedágio pra fazer isso. Porque no 9, era basicamente você fazia isso com qualquer boneco e... Olha, o que tinha literalmente um combo que você repetia tudo. Os três comandos. Mas aí no 11, eles começaram a cobrar barra. Então, dificilmente você conseguia fazer um combo, sei lá, de 30% sem gastar alguma barra. Antes você fazia sem gastar nada. Com o Kung Lao no... Que foi o único jogo de... Kung Lao no 9, né? É. O único jogo de luta que eu humilhei ele foi Mortal Kombat 9. Eu nunca me esqueço disso. Vai ficar pra sempre na memória. Mas depois só isso. Porque aí o 10 e o 11, ele resolveu prender também. Aí a briga era boa, no caso. É. Mas aí eles foram balanceando. Mas os jogos da Netherreal são bonitos demais, né, cara? Assim... É. É. É lindo demais. Os caras estavam jogando aqui no telão. São cinematográficos, né? São. É. Mas eu peguei o gosto que resolvi voltar com o jogo de luta porque eu comecei a jogar jogo de fliperama, de briga de rua, Final Fight, Captain Commando, Cadillacs e Dinossauros, o The Punisher. Falei, cara, jogar isso com controle de fliperama é mais da hora. Eu comprei um 8-bit doll. Controlinho de... Um dos melhores. Curti muito. Aí eu comecei a pesquisar de controle de fliperama. Eu falei, nossa. E nisso você cai no mundo de jogo de luta, né? Tu vai ficar no Brasil até quando? 20 e pouco. Eu vou te dar um presente. Vou te dar um arcade maneirão. Não. Não precisa porque eu montei um, cara. O Ed da Revolution customizou um pra mim que é uma arte que a minha filha fez. Ele tem hitbox, mixbox, o stick, tudo botão da Sanua, tudo top de linha. A Sanua ainda é referência. Então eu não tô negando o presente teu, mas assim, não precisa. Não, eu também agora não quero te dar mais não. Não precisa porque, meu, personalizado o negócio. Incrível. E assim, realmente esses jogos assim, a experiência com esse controle é completamente diferente. Metal Slug ali no manche. Completamente diferente. É outra coisa. Outra coisa. Sim, é... E The King of Fighters 15, não joga essas paradas, não? King of Fighters, que é um que faz um sucesso absurdo na América Latina, menos América do Norte. Eu joguei quando era criança com um amigo, mas era mais o Art of Fighting, Samurai Shodan. Eu não joguei muitos... É. O King of Fighters. O 15 tá... É porque o 14 era muito ruim e a galera que era dos jogos mais antigos... O 14 era muito ruim, realmente. A galera que jogava o... O que é assim? Em 2002 é jogado até agora. Não, é que é um negócio que... The King of Fighters é muito gigante no Rio de Janeiro. É. Muitos gigantes no Rio de Janeiro. Surreal. E aí a gente jogava muito The King of Fighters, né? Eu adoro até hoje. E o 2002, o cara joga até hoje. Aí, em 2010, eu acho, eles lançaram um remake do 2002, que é o Unlimited Match, que saiu pro... Pro Playstation 2. Aí tá na Steam, aí a galera joga também. Mas o original, os caras jogam até hoje, cara. E esses caras eram muito putos com o 14. O 13, a galera não pegou muito pra jogar porque era... Esse era muito complexo, muito difícil, sabe? Os links já eram tudo de um frame, então era muito difícil de jogar. O 15, ele tá acessível e Old School ao mesmo tempo. Então, a galera tá curtindo, assim. Pra mim, eu fico feliz. Porque, pô, tá, cara. Vamos meio que deixar de ser viúva de 2002. Vamos jogar esse jogo aqui. Que, pô, dá pra gente jogar online de maneira oficial. Porque, em 2012, os caras jogam nos emuladores e, assim, não tem aquele netcode e tudo mais, entendeu? Os caras usam rollback agora também. Street Fighter 6 tá espetacular, meu. É? Eu não tive a experiência de jogar online. Nossa, tá espetacular. Eu coloquei na casa dos meus pais, tava horrível. Falei, mano, deixa eu cabear. No que eu cabeei, ficou liso, perfeito o negócio ali. Olha lá, tem, você diz, né? Que bom, cara. Tava no servidor local, tava baixa. Uma das principais questões do 5 era mesmo o netcode. Eu reclamou disso até o fim. Você não tá ligado. Street Fighter 5 lançou. Igor, vamos fazer a live de jogar no Street Fighter 5? Vamos. Abrimos a live, vamos jogar. Quase duas horas não conseguimos jogar. A gente terminou a live puto, um berrando com o outro. Nossa, não, eu... O lançamento do Street Fighter 5 foi terrível. Foi, foi. O 6, eu acho que a Capcom aprendeu. Por favor, né? Vamos lançar um jogo, né? É. Não tinha nada. Não tinha nada e não funcionava. Então, assim, bizarro, né? E foi exclusivo só a Playstation, né? Isso foi muito estranho. Isso foi super estranho. Foi. Que assim, a Capcom passou os momentos complicados aí por causa dela mesmo, né? Por causa de erros que ela mesmo cometeu. E o Street Fighter 5 exclusivo foi um desse, né? Porque precisava de dinheiro. É que jogo de luta... Pô, é... Tem... Eu imagino que a galera tem um certo preconceito porque considera difícil logo de cara. Sabe? É, sim. Então, é difícil mesmo você fazer um jogo de luta em placar em 2022, eu acho. Sabe? Aí eu acho que a vantagem do Street Fighter, que é um super popular e eu não acho que é tão difícil de começar nele. Como o Lego eu tô falando, porque eu voltei agora. Tipo, não são tantos comandos e as coisas mais especiais você vai pegando com o tempo. Que o Guilty Gear pra mim é bem difícil. É, é difícil. É um decking muito difícil, tá ligado? Muito mais complexo. É, mas aí o Mortal Kombat, ele acerta muito nisso aí, né? Eu não sei porque a grande maioria desses jogos de luta são japoneses, né? E a gente sabe que os japoneses tem um jeito de pensar bem diferente, né? E o Mortal não, né? Então, assim, o Mortal e o Injustice, né? Que é a mesma empresa, tem toda uma roupagem pra te envolver em mais do que só as mecânicas de luta, né? E funciona, né? O jogo é bonito pra caramba, tem uma história... O modo história é muito legal do Mortal Kombat, né? Muito legal. Dublagem foda e tal. Então, ele te envolve de outras maneiras, né? Coisa que o Street Fighter não faz. Ou não consegue... Tipo, eles tentaram fazer mais ou menos no Ultimate Marvel vs. Capcom 3 e foi horrível. Aquele modo história do Ultimate Marvel vs. Capcom 3... Do Capcom... Do Marvel vs. Capcom Infinite. Infinite, isso? É... Cara, é bizarro aquilo lá. É eles tentando, assim. Não tentam desse jeito, não. O Marvel vs. Capcom que eu joguei mesmo foi o 2, que era muito divertido. Esse é super divertido e super quebrado ao mesmo tempo. É, eu tô ligado. Eu tô ligado. A gente jogava lá... Lembra a casa da minha avó? Minha avó tinha... Tem ainda. Tem hoje uma casa em São Pedro da Aldeia, que é um interior. Interior é a região dos lagos ali que tem praia, não sei o que. É tipo fliperama lá. E era The King of Fighters. Era muito bom, mano. Cara, fliperama era muito legal. Nossa, saudade dessa época aí, cara. Tu não tem, né? Tu acha maneiro estar vivendo a tua vida agora? Com certeza. Ah não, se alguém me oferecesse volta a ter 14 anos, eu aceitava em qualquer momento. Não, não, eu tô tranquilo. Não, de jeito nenhum, cara. Cara, eu aceitava muito, cara. Nossa, de jeito nenhum. Eu tô muito feliz com como as coisas estão pra mim. E como, inclusive, cara, como é que tu... Assim, como é pra você toda a tua trajetória na internet, toda a tua carreira na internet, assim, com games e tal, e tu ainda curte videogames? Eu sei como é a resposta dele, mas como é a tua? Não, eu curto muito porque eu acho que eu nunca fiquei focando em coisas que eu não gosto no canal. O canal sempre reflete o meu momento. Agora eu tenho feito bastante vídeo super bem elaborado, de edição, roteirizado. E é uma paixão minha, eu tô fazendo ali um conteúdo do qual eu tenho orgulho da qualidade. E pra eu produzir aquilo, sou eu jogando um jogo que eu quero muito jogar. Zelda Link to the Past, Resident Evil de Play 1, tá ligado? Uns jogos de Game Boy, alguns lançamentos também. E aí, tipo, eu roteirizo, tô usando teleprompter. Ah, legal. Teleprompter eu peguei pra não esquecer de falar coisas importantes, mas pra eu me proteger de fazer a frase certinho, pra picareta não interpretar de qualquer jeito depois, sabe? Porque você sabe como a galera é, né? Com certeza. Você falou um negócio de um jeito que dá abertura, vai vir picareta pra desvirtuar o que você disse. Até se você estiver falando de videogame, né? Não, cara, na verdade é impressionante quanto isso acontece em videogame. Porque o povo fica doente. É, então eu peguei o teleprompter. Mas eu tô muito feliz, porque... E agora todo vídeo meu tem publi, basicamente. Difícil um não ter. E eu tenho orgulho de colocar publi ali, porque é um vídeo que cabe. Eu acho que um gameplay simples, tipo uma série de gameplay, um início de gameplay, se precisar faz, mas eu evito. Porque eu acho que ali não tem um valor de produção, sabe? É fade in, fade out, não tem nem corte. Mas quando eu faço um negócio roteirizado com baita do valor de produção, acho que a aceitação do público com publi é maior também. Tu acha que esse formato de vídeo de jogo, isso daí tu fez porque você quis, você falou que tem muito orgulho de fazer. Mas, cara, o Let's Play raiz, ele tá meio que virando um formato pra tu fazer numa live, né? Vídeo, não sei se tá funcionando muito bem. Mas isso aí é muito culpa do YouTube também, né? O YouTube resolveu que não tá mais afim disso há um tempo já. É que eu não sei até que ponto, tipo, as pessoas começaram a consumir menos, o algoritmo sacou e recomenda menos. Ou mudou alguma coisa no algoritmo, isso foi enfraquecendo, eu não sei o que é causa e consequência. Ah, ninguém sabe, ninguém sabe. Mas eu acho que é um momento fraco pra série de gameplay. Sim. Eu gosto de fazer, eu vou fazer algumas ainda, agora o Ragnarok, Resident Evil, jogo grande eu vou fazer com prazer, porque eu quero. Não preciso, mas eu quero. É legal ver os números bons também. Mas os vídeos, mesmo que eu, tipo, nove milhões de inscritos, um vídeo de cinquenta mil views, eu tô preocupado, mano. Eu tô falando de jogo de Game Boy, jogo de Super Nintendo, o público é menor mesmo. Sim, sim. Tipo, se a gente quisesse número, o conteúdo era diferente. Sim. É, e é assim... As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? É, exato. Não, e assim, cinquenta mil pessoas que viram um vídeo super nichado, que é um público mais velho, que tem um poder de compra diferente, aquilo pro cliente da publi, fenomenal, cara. É claro. O retorno tá ali. Às vezes é melhor do que um vídeo de quinhentas mil views com... E tu, no tanto da tua experiência aí, os caras que te patrocinam lá, eles têm essa visão da coisa? Tipo... Tem. Depende, depende. Mas porque assim, se eu fosse pegar uma publi de McDonald's ou Burger King, eu ia tentar fazer um negócio que dá muita view. Eu ia partir pra um TikTok, pra um Reels, sabe? Se for inserção num vídeo que eu sei que vai bem, porque daí é um negócio pra todo mundo. Mas, por exemplo, eu faço muita publi da EBAC, que é uma escola, tem cursos online, muito boa. O cara que vai estudar desenvolvimento de games, ou que quer fazer um curso de design... Cara, tem muito link ali, uma conexão forte com eu falar do Zelda, de estar num vídeo de ensaio. Por mais que tenha menos view, ali é um negócio muito nichado já, sabe? Até a faixa etária. Eles entendem, é. Que a faixa etária minha hoje em dia é 75% de 18 a 34. É o meu também. Tem molecada? Tem. Gosto que tenha? Gosto. Mas assim, não é o público-alvo, sabe? Não, cara, eles envelheceram... A gente envelheceu junto com eles, tá? Isso é louco, né? E quando... Tipo, se eu tô gravando um Mario, eu sei que vai ter uma molecada mais nova. Linguagem é outra também. Não tô fingindo nada, não tô interpretando o personagem, mas a linguagem é outra. É a questão de entender teu público. Exato, exato. Isso aí é muito louco, porque assim, isso é uma coisa que... A gente já trabalha com a agência em muito tempo, e a gente viu tudo isso acontecer, e a gente sabe que até hoje a gente não entende direito o que a gente faz. Imagina lá atrás, né? Eu lembro que eu fiz uma ação pro Senac, que é uma... Eu acho que é Senac, é uma faculdade aqui de São Paulo. Que é... É... Eles queriam que eu promovesse o curso de games. E aí o que foi o job? Eu não tinha que postar em lugar nenhum. Eu tinha que fazer stories lá. Aí eu fui na faculdade, e assim, eu fiquei completamente embasbacado com o que eu vi lá. Porque era uma estrutura insana. Não imaginava que a gente tinha uma coisa dessas no Brasil. Fiquei impressionado mesmo. Tipo, a maior impressora 3D do mundo tinha lá. Só que a gente tinha três no mundo, uma que tinha lá. Essas coisas assim, louca. Tipo, a galera do estúdio de games lá que... Queria fazer uma espada pra fazer motion capture, o cara fazia espada. Tinha ferreiro lá. Coisa de maluco. Dave, o Senac tá aqui, que eu testei jogo de desenvolvedor de lá. Verdade, tá aqui. Eles trouxeram no pavilhão indie. Ah, eles estão aqui. Tem quatro jogos lá, que é projetinho de estudante. Não é jogo. É um projeto de semestre. Fantástico. Tem um que parece Hollow Knight. Uma batalha contra bots que eu fiquei vidrado lá. Um é um sapinho. É quase um Super Meat Boy, mas se é um sapinho, não precisa ter pressa. Super legal. Tem um que é um coelhinho com um visual meio Minecraft. Ambientação super caprichada. Eu amei os jogos que eu testei lá. E aí, assim, na época que eu fui, eles tinham o maior acervo de equipamento da Apple da América Latina. Sabe? Dos Mac lá, porque o povo, né? Cara, tinha salas e salas inteiras de daquelas Wacom, sabe? Qual é a gigantona? Que é pra design e tal. Mesa digitalizadora? Mesa digitalizadora. Aquela grandona, caríssima e tal. Os caras tinham tudo. Eu fiquei impressionado mesmo. E foi só stories. Os caras depois me deram feedback que eles conseguiram fechar uma turma inteira por causa dos meus stories. Sabe? E é caro pra cacete. Hoje, eu evito fechar story, porque eu acho que story tá super fraco no Insta. Os reels vão bem melhor. Só que a cabeça da agência de publicidade. Ah, mas no reel não dá pra deixar o link. É. E daí, cara, você prefere entregar pro teu cliente final um resultado pior porque não tem o link, cara? Porque assim, se o cara assiste aquilo ali e ele quer, ele baixa ali e procura o link ali, pô. Tem agência que eu acho que, às vezes, ela não tá procurando o que é melhor pro cliente. Ela tá, tipo, só ali, tipo, paradona. Uhum. A agência tinha que ser proativa de ver, mano, putz, o reel tá bombando. É melhor a gente botar um reel ali que vai ter 150, 200, 300 mil views do que um story de 10, 15 só porque dá pra colocar um link, né? É, pelo amor de Deus. Eu acho bizarro. É, e isso é uma coisa que é louco porque aí o que acontece? A gente, que nasceu na internet, a gente tem essa visão que as agências não têm. E a gente tá fazendo as agências. Tipo, a gente tem a agência do Flow. Eu conversei com o Playhard e ele também fez uma agência. Porque justamente o que eu falei com ele, cara... Porque as agências que estão no mercado só não resolvem o meu problema. Não resolvem. Eles nem sabem o que eles estão fazendo, né, cara? E tem muito um bagulho que os caras te pegam, te colocam numa prateleira pra mostrar o teu portfólio. Pô, aqui ó, esse cara aqui tá comigo, não sei o quê. E não faz nada. Tá ali. Aí são os piores, né? Não, é difícil. A gente tem que ensinar muito pras agências. Quem tá me agenciando é o VanDepp. E ele é muito bom. Antes tava com o Dino, que também fechava muita coisa boa. Aí o Dava roubou o Dino de tudo. Não, não, não. Ele que roubou. Não, 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 não. O Dino e o VanDepp trabalham de formas totalmente diferentes. E pra mim faz mais sentido eu estar com o VanDepp hoje, porque ele é um cara que vai pro mercado e vende. E o Dino, ele era mais passivo de esperar as coisas chegarem até nós. E justo. Cada um trabalha como preferir. O Dino é meu amigo. Eu tô falando isso aqui dele, sabe? Salve Dino. Não tô falando mal, não tô falando bem. Tô falando bem no caso, né? Porque os dois são muito legais. O VanDepp tem que fazer um trabalho de ensinar as agências como que funciona, porque assim... Elas não entendem. Não entende. Várias não entendem. Algumas são boas, mas várias não entendem. Cara, teve um que chegou pra mim há um tempo atrás, eu vou falar qual foi a marca, mas eu recusei. Que eles queriam fazer uma parácia. Eles queriam que eu fizesse uma live pra conscientizar que você não tem que jogar. Hã? Tipo, ah não, de negócio de ficar jogando muito tempo, sabe? Era isso o bagulho. Olha, não joga videogame não aí. E assim, eles queriam que o meu boneco dormisse. Eles queriam que o meu boneco deitasse e dormisse no jogo pra falar, não, até o boneco cansa. Sabe qual é? É, eu acho que falta um pouco de tato aí. As agências que trabalham bem, no geral, a gente acaba fechando muito job. É, claro. Porque você faz um bem feito. Não, e eu já descobri que no nosso mercado tem tanta gente que trabalha tão mal, que quando você faz o óbvio do óbvio, você literalmente cumpre o prazo e entrega o conteúdo, é diferencial. Que incrível, né? Você só tinha que trabalhar melhor, né, meu? É, não. Se é diferencial você fazer o básico do básico... Mas é aquele negócio, né? Porque assim, cara, é muito louco o que que tá acontecendo nessa porra. Porque assim, a gente, cara, a gente começou nisso velho já. Tipo, eu comecei, eu tinha 24 anos e a gente devia ter o quê? 26, sei lá. 26. Então a gente já começou, já passou a adolescência, já passou a fase de criança e tal. A galera que tá estourando, crescendo hoje, cara, eles não passaram pelo... Tem que trabalhar. Ou tipo, eu tenho que fazer a faculdade. Não, os caras saíram do ensino médio, vou ficar fazendo vídeo de videogame. Então assim, e isso é um gap porque assim, eu trabalhei em algumas empresas antes, eu fiz faculdade de administração, né? Igor também, trabalhou pra caralho. Então a gente tem uma visão de um mundo muito mais realista, sabe? Do que precisa ser feito e como as coisas precisam ser feitas, né? E do privilégio que é a gente ter o que a gente tem, né? Sim, exatamente. Não é um status quo. Mano, eu sei o que é trabalhar das 8 às 6 da tarde, pegar trânsito pra ir pro trabalho, pegar trânsito pra voltar do trabalho pra não ganhar bem, tá ligado? E nisso eu ainda jogando videogame e fazendo vídeo pro YouTube, né? Pois é, é. No começo era assim. Sim, mesma coisa, eu ia fazer isso aí também. Então eu sei, tá ligado? Nossa, você tá passando um filme aqui na minha cabeça. Pois é, né, cara? Pois é. Tem a molecada que é super profissional, óbvio. Claro. Mas eles também... Bom pra eles que não precisaram sofrer na vida, né? Sim, ótimo. Mas eu sei o que é passar perrengue. O fato de estar lá no Canadá não te atrapalha? Às vezes atrapalha, às vezes ajuda. É. Tem marca que tem uma visão que eu acho muito errada, que é assim... Pô, você tá no Canadá, o produto aí é diferente, não dá pra gente anunciar. Eu vou falar, por exemplo, Coca-Cola. Eu trabalhei já com Coca-Cola e é ótimo que eles enxergam que tipo, Coca-Cola é Coca-Cola. Se eu mostro a lotinha de Coca-Cola no Canadá, é Coca-Cola. Então, show de bola. Mas já teve marca que a gente teve problema porque assim... Ah, não. O nosso sanduíche da nossa... Não tô falando de... É apenas um exemplo. É só um exemplo. Não é McDonald's, não é Burger King, não é indireta, não. Mas vamos supor... Não, não. O sanduíche que tem aí, que tem o mesmo nome que tem no Brasil, não é o mesmo. Então não pode trabalhar. É uma bobagem. Eu fiquei feliz que eu fechei campanha com a Pringles. Sou fã da Pringles e tive a oportunidade de fazer campanha com eles. Essas são as melhores campanhas, né? E eles enxergaram que tipo, beleza, Pringles aí é outra. Tipo, a embalagem é diferente, mas e daí? É Pringles, né? Foi bem legal. Cara, a gente tá falando da Capcom, né? Você curteu Resident Evil também, né? Bastante. Peguei um Resident Evil Gaiden, hein? O de Game Boy Color. Caraca! Peguei um na casa do videogame. Como é que é gameplay disso? Eu preciso jogar ainda. Ah, não jogou ainda, tá. Cara, nem sabia que tinha Game Boy Color. Peguei domingo, Game Boy Color. Ah, então esse é o... Não é aquele que só teve o protótipo, é um que foi lançado de verdade. Caraca, que loucura. Então, é que assim, a comunidade é muito dividida, né? Os fãs sobre Resident Evil 1, 2 e 3. Aí o 4, 5, 6. Aí o 4, beleza, o 5, 6, desastre, isso aqui. Todo mundo gosta do 4. Não, o 4 sim, tem a galera que não gosta, tá? É mesmo? Sim. Mas a maioria gosta. A maioria gosta. O que acontece, é que aí que tá, a grande maioria dos fãs de Resident Evil hoje começaram jogando no 4. Você conversando com alguém que fala de Resident Evil, você sabe claramente se ele começou no 4 ou não. Tipo assim, é um negócio que é muito fácil identificar. Mas tem 1, 2 e 3. E aí esses novos, né? O 7 e tal. Eu gosto desses novos. Você acha... O que você acha desses novos aí? Eu gosto do 1, 2, 3, com o de Verônica, 4. 5 eu gosto. O 6 eu pouco dei chance, que o pouco que eu joguei eu não gostei. Aham. Gosto muito do 7 e do Village. Pois é. Então praticamente de todos os jogos eu gosto. O Village é uma pegada 7? É. É o 7 com mais ação. É, pois é. Tá. Eu joguei... Resident Evil que eu joguei foi só o 7. Só? Porque ele falou pra eu jogar e eu curti pra cacete. O 7 é muito parecido com o 1, 2 e 3, tirando a questão da câmera. É, curioso isso, né? Tirando a questão da câmera. O que o 1, 2 e 3 é tanque, né? Tipo, eu acho muito legal, mas eu entendo quem hoje em dia tem uma resistência, porque não viveu a época da jogabilidade em tanque. É, quem me play envelheceu... É, exato. Mas aí tem o 2 e 3... Como é que é a jogabilidade em tanque? Tanque que chama. Tanque. Você aperta pra cima, ele vai pra frente. Direita, vira pra direita. Tá. Mas o 2 e 3 Remake, o 3 tem os seus problemas. Foi muito criticado. Ah, eu joguei o 2 Remake também. Eu gosto do 3 Remake. E compreendo 100% todas as críticas, que elas são todas válidas e com razão, o 2 Remake é fabuloso. É bom mesmo. Esse é bom. O 2 Remake é sensacional. O que é legal, e isso que eu falo, que hoje a tecnologia tá tão facilitada pros caras, porque o Resident Evil 1, 2 e 3, eles tinham um negócio que o Playstation 1 era muito limitado, porque questões técnicas. E aí, eles praticamente inventaram o backtracking do jeito que é no 1 ali, né? Que você volta e tal. E eles... Eu lembro que eu vi uma... Eu li sobre isso há um tempo atrás, que o cara falou, cara, eu não tinha como fazer um mapa maior. Então eu tinha que fazer o cara voltar, mas de uma maneira que fosse legal pra ele, porque tem muito jogo que faz backtracking, mas é um saco, você só repete as coisas, né? O Resident Evil 1 eu zerei faz uns dois meses, a versão de Play 1, e fiz um vídeo no canal contando e tal, bem caprichado, aliás, fica a dica aí, mas o Resident Evil 1 é um jogo que ele é legal, porque também, quando você tá fazendo backtracking, as coisas mudam. Então, talvez você visite um lugar de novo e ele tá meio diferente, porque tem um zumbi ali. Quando você sai da mansão, eventualmente você tem que retornar, tem inimigos novos. Então, o lugar no qual você tava se sentindo seguro, deixa de ser um local seguro, então é interessante que esse é um conceito que eles tem que levar pros jogos hoje em dia. Sim, sim. De tipo, você não vai ficar repetindo a mesma coisa. Você tá no mesmo lugar, ele tem que mudar de alguma forma, né? E vocês que jogaram, então, Resident Evil 2 original e o remake, tá maneiro o remake? Tá maneiro demais. Assim, é aquele negócio, né? Porque a nostalgia é uma droga muito forte, né? Mas talvez o remake seja melhor que o original. Talvez. O Resident Evil 2 remake é um dos melhores remakes já feitos, eu acho. O 1 também. É que o remake do 1 mantém a mesma jogabilidade. É, é do GameCube, né? Então, ele quebra bem a cara de remake dele, porque mantém a mesma jogabilidade. Mas a gente fugir do controle no tanque, câmera fixa, no 2, pro over the shoulder, né? O terceira pessoa, ficou muito bom. Ficou muito bom. E aí, assim, aí o Village, né? Que eu gostei muito do 7 também, né? Eu acho os puzzles que eles... Porque, assim, os Resident Evil 2 sempre tiveram puzzles. Era um puzzle, obviamente, mais simplificado, mas eles tinham muita personalidade, sabe? Eram puzzles que eram uma estátua, que tinha uma pedra específica. E era, né? O negócio da personalidade. O cenário do Resident Evil sempre teve muita personalidade. E é isso que o 5 e o 6 mata, porque o cenário é qualquer coisa, né? São só corredores e tal, né? E o cenário sempre teve muita personalidade. Mas o 5 eu ainda gostei bastante. Cara, outro dia eu vi a cena do Ué. É, é o lado que você passa na África. O 5 é na África e você tem dois personagens. Ah, que é com o Chris. É o Chris e a Shiva. Tá, tá. E o Chris você controla e a Shiva vai junto de companheira. É, dá pra jogar duas pessoas, né? Dá pra jogar em comp também. Isso é legal. Isso é legal. E aí, assim, no Resident Evil do Village, eles... Cara, eu acho que... É que, assim, eu não sei o que você acha, mas... A parte da fábrica do final... Aquilo ali me cansou de uma maneira que faz, tipo... Do Heisenberg lá, sabe? Sim, não, eu sei... Não, eu gostei. Eu gostei. Aquilo ali que me pegou. A estrutura do Village é que ela tem, tipo, quatro ícones que... É. Com gameplays bem diferentes, assim, né? Mas volta a ter personalidade, né? Personagens interessantes e tal. Eles resgataram muita coisa, apesar de ter colocado a primeira pessoa. E aí, agora, vai ter esse DLC que vai ser em terceira pessoa. Fim desse mês. É, fim desse mês que vai ser em terceira pessoa. Ah, ele saiu socando a pedra no Resident Evil 5. Você já vai dizer, né? Calou, ele soca a pedra? Olha isso, ó. Tá empurrando... Tem uma pedra gigante. E eles tão, tipo, no vulcão. Aí, ele começa... Ah, não. Vou dar soco nessa pedra aqui, ó. Toma. 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 Ué? É. Ué, não é assim que funciona? Olha lá. Na base do soco. Olha o tamanho dessa pedra, cara! Vamos lembrar aí que o Chris não tem modificação genética. Ele não é um desses, né? Ele é só um cara. Forte pra cacete, hein? É divertido. Ah, pô. É assim... E o... A série do Resident Evil reflete muito bem os jogos, né? Você chegou a ver a série do Netflix? Não, nem vejo. Pelo amor de Deus, cara. Sabe o que eu quero ver? O que eu quero ver é o filme do Mario. Ah, esse eu quero ver também. Eu não costumo dar chance pra coisa de jogo, assim... Mas o trailer ficou legal, né, cara? Tá legal. Ah, é meio que parece uma cutscene longa. É. Uma animação. É da Illumination. Faz os Minions, não é? Faz os Minions. O meu avado favorito também e tal. É, eu tipo... Eu acho que vai ser legal. É que assim... A única coisa que eu fico... Mas aí é coisa de velho que eu vou falar aqui, ok? Mas é aquele negócio, né? A Marvel fez muito bem em explicar como que se vende essas coisas. Você primeiro agrada o fã pra depois agradar o resto, né? A Marvel fez isso desde que começou o universo cinematográfico deles e tal. Porque é o fã que vai primeiro ver, né? Tudo bem que o Mario é um troço muito, muito, muito gigante. Todo mundo conhece. Até quem não sabe nada de jogo e sabe quem é o Mario. Mas, por exemplo, o filme dos Minions é muito infantil. Tipo, muito infantil. É bobinho demais, tá ligado? E aí, assim... Eu, velho... Se o filme do Mario for bobinho assim, eu não vou conseguir gostar, sabe? Cara, eu gosto muito dos Minions. Minha filha ama. Aham, sim. E o primeiro filme que ela viu no cinema foi o Minions Novo. Aham. Que é o que saiu faz uns dois meses. Sim, que é com o Gru criança, né? Mano, aquele eu morri de dar risada. É, isso eu não vi ainda. Como adulto, eu amei assistir aquilo ali, cara. É, mas vamos ver. É porque a gente, quando tem filha, a gente fica meio bestão, Edu. Eu sempre fui. E ali eu gostei de fato. Eu fiquei bestão. Eu fiquei bem mais bestão. Então, assim, esses filmes aí todos eu assisto com elas também. O último que elas estão agora assistindo... Assim, tem a fase que elas ficam re-assistindo um monte de filme. Então já teve Frozen, já teve... Lógico, Frozen. Aí agora é... Agora elas estão vendo bastante a Fera do Mar. Que é um... Ah, é da Netflix? É da Netflix. Esse é bem legal. É bem legal, né? É bem legal. Tem um que é o Ron Bugado. Quem? Ron Bugado. Ron. Tem, 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 tem. É muito legal também. É maneiro mesmo. Muito legal. Eu acho que em breve eu vou conhecer essas coisas também, né? Você vai saber tudo isso aí, cara. Pois é. Mas o... Não, o Ron Bugado eu achei espetacular. Ron Bugado. É o nome, mano. Ralph, o Detona Ralph. Ah, esse é legal? Achei de bola. Não, o 2 é maneiro que fala da gente, basicamente, né? Não, os 2 são espetaculares. Cara, o Detona Ralph, ele... É porque você viu um? Não vi. Tá. O Detona... O Ralph é o seguinte. Ele é um inimigo... Ele é tipo o Donkey Kong no primeiro jogo do Mario, certo? Que ele é o vilão. Aham. E o Mario é o herói. Então ele é um vilão. E aí, depois que desliga a máquina, existe o mundo do Detona Ralph, que é uma casinha que ele fica ali, mas se você entrar numa porta ali, você cai no mundo dos videogames. E aí tem todos os personagens de tudo quanto é jogo que você imagina. Só que os vilões são tratados como vilões lá fora também. Só que ele não é um vilão. Ele só é um cara normal que quer viver e tal, mas ele... Aí tem reunião dos vilões. Tem ele, o Zangief, o... Qual que é o do Mario que tem? É o Book? É? É o Bowser. É o próprio Bowser e tal. É o Detona Ralph aí. É muito legal. E é muito legal. E aí esse é o primeiro. E aí ele encontra uma outra menina lá perdida, não sei o que. Aí acontece as coisas. Só que no 2... É isso aí, né? Só que no 2 é diferente. Porque no 2 ele vai pra internet. E ele faz vídeo e viraliza. Sabe o que é? Como um videogame velho, não sei o que. E aí é muito bom que tem um lugar que... Tá escrito assim, não entre. Não pode entrar aqui. Aí ele resolve entrar. E o que que era? Eram os comentários do YouTube. Aí chegava a... A mulher que tá lá. Olha lá, o bisono. O bisono, o Eggman. Caralho, que maneiro. É bem maneiro, você vai curtir. É tanto um quanto o outro. Eu achei o 2 melhor, inclusive. Mas o 1 é legal também. Os 2 são legais. É muita referência que você vai pegar e vai gostar. E aí no 2 ele entra lá. Aí a mulher que administra essa parte da internet. Fala, cara, você nunca pode ler comentários. Tem várias paradas assim. Bem maneiro, maneiro, maneiro. É bem maneiro. É, eu... Esses bagulhos assim... Quando pega com nostalgia, com essas referências das paradas que a gente gosta, não tem como. Mesmo se for ruim, eu vou achar maneiro. Ó, aquilo ali é StarCraft. É, sim. Maneiro. É, não, vou ver. Vou ver. Vou ver se eu chego em casa lá. Bom, amanhã é dia das crianças. Vou ficar o máximo possível com as meninas. Eu vou gostar, porque tem a Vanellope, que é bem legal também, que é a outra personagem principal, né? São os 2, né? Ficou o filme dos 2. É muito, muito legal. E o mundo dela é tipo um Mario Kart, assim. É? É bem doido. É, o mundo dela é Mario Kart. É muito maneiro. É muito legal. É maneiro, gostei. Esse é legal mesmo. Eu curto. Cara, você conseguiu... Você falou pra mim que você chegou num dia mais cedo e você conseguiu olhar a feira. O que você achou, Adair? Eu não consegui ver até agora. Eu não dei geralzona, assim, mas o que eu fiz no primeiro dia, eu entrei mais cedo como expositor, então a gente entrou antes do evento, eu abri, dei uma olhada e eu fui no pavilhão indie, né? O corredorzão. Eu joguei todos os jogos indie. Passou no Pocket Bravery. Passei, muito bom. Muito bom. Joguei com o Max Palaro lá. É. E... Cara, eu achei que tá legal. O que eu sinto dessa BGS é que ela virou um evento comunidade. Aham. Jogo, o que que tem? Street Fighter 6. E o Mario Rabbids. Portas fechadas, né? Ah, tá portas fechadas? Rapaz, eu... E... Não sei o que mais tem de novidade. O que eu acho que é um reflexo de... O evento mesmo tá virando mais de comunidade, menos de jogo em si. Mas também, na gringa não tá tendo evento. Pois é. Não tão mostrando jogo antes. Os caras não vão mostrar... Zelda novo. Tears of the Kingdom. Na BGS, né? Eles já passaram o trailer. Foi aqui. Aqui na New York Comic Con ao mesmo tempo, né? Ah, sim. O trailer do filme. Pelo menos teve. Mas assim... Eles viram trazer uma build jogável do Zelda. Ou do God of War, por exemplo. Primeiro lugar do mundo Brasil. Porque, né? A gente é patinho feio do mundo do game. Exato, né, cara? Mas isso aí... Eu não sei quem que deveria fazer isso, né? É... Porque eu acredito que, sei lá... Playstation, Nintendo e tal... Brasil... Eles gostariam de ter a demo do bagulho aqui pra galera jogar, né? Mas acho que os gringos vetam, né? É, os gringos vetam, né? Porque a gente... Porque assim... Há muito tempo atrás, tá? Há muito tempo atrás. Street Fighter 4 vazou. Isso eu já escutei da boca de desenvolvedor e gente da indústria gringo. O Street Fighter 4 vazou. E foi do Brasil esse vazamento. Certo? Desde então... Banheiro não mandava nada antes. Não, mas teve aquele problema do Mortal Kombat também, lembra? Teve. Teve Mortal Kombat também. Lá pra 2010. Esse eu tô por fora. Eu acho que 2010, 2011... É... Também vazou. Mas eu acho que... Ah, é tudo kit de desenvolvimento. Não tem nem como vazar o negócio agora, né? E cara, olha a quantidade de... Vaza tudo, irmão. Esquece, tipo... Sabe, essa época em que a coisa era totalmente sigilosa e o Brasil vazou uma coisa aqui e outra ali... Isso acabou, né? É isso, GTA 6. É... GTA 6 vazou, cara. É... Cara... Cara, tu tá ligado que quando o GTA 6 vazou, meu canal tava hackeado. Eu sei. Cara, na moral, assim, eu fiquei... Tá muito puto e tal, mas eu fiquei muito feliz porque eu postei o vídeo do meu canal de cortes e todo mundo viu. Sabe? Foi insano, assim. Insano. Então, assim, fiquei... Fico feliz porque a galera foi atrás, sabe? Mas, né? Eu não... Eu demorei pra acreditar no que tava acontecendo. É. Foi bem estranho. Cara... Sabe? A Rockstar, cara. A Rockstar é... Você sabe, né? A empresa é muito... Que muito segredo. Eles não... Cara, como que isso aconteceu? Dava. Tem uma Rockstar a meia hora e quarenta minutos de onde eu moro. Cara, tem lá em... Em Oakville. Caramba. E tem gente que trabalha lá que eu conheço. Uhum. Mas não me passou informação nenhuma que eu trabalha lá. Só que o mercado canadense de games... É muita gente no Ubisoft, muita gente na Warner. Tem o Red Barrels, que é do Outlast. Tem um monte de estúdio indie. Essa galera... Sid Prat Red, né? Vai abrir um estúdio em Vancouver. É. Warner. E essa galera pula de empresa em empresa. Uhum. Além disso... Às vezes eu tô numa loja de games, numa loja de quadrinhos. Tem funcionário da Rockstar. Você vê a galera, tipo, comprando um monte de coisa no fim do ano porque o bônus foi bom. As informações... Uhum. Eu já tinha ouvido que o jogo tava... De várias pessoas. Por isso que eu tô mencionando isso. Que se fosse de uma só eu não ia falar. Que o jogo tava em desenvolvimento há bastante tempo. E que o escopo... É grande e é difícil de... Fazer acontecer. Talvez por isso que eles não tenham mostrado antes. Mas... O jogo tava em desenvolvimento há muito tempo, né? Uma hora ia vazar. Se eles tiverem... É aquela história, tipo, se é assaltado a culpa não é tua. A culpa é... Claro. Mas assim... Podiam mitigar o problema... Se eles tivessem pelo menos colocado um screenshot e falar... O jogo está em desenvolvimento, né? Sim. Porque eles ficam fazendo tanto mistério... Que isso deixa a galera com um ímpeto de novidade. É. Às vezes é melhor só falar... O jogo está em desenvolvimento. E assim... Tá em desenvolvimento, falou. Que... Sabia que o jogo tava em desenvolvimento há muito tempo. Mas tem ideia de quanto tempo? Pelo hacker é desde 2014 já. Nossa. Um ano depois que lançou... Já tá rolando desenvolvimento. Eu ia chutar 6, 7 anos. É. Eu tô falando que o hacker disse, né? Que ele falou que era isso. Às vezes isso aí 2014... Os caras fazendo projetinho. Isso, claro. Vai saber quanto que foi de fato ali desenvolvendo mesmo. Porque ideia a galera começa a ter muito cedo, né? É. Porque assim... O GTA V foi o primeiro que teve o online. Né? Porque antes o cara fazia o GTA... Entregamos o jogo e vamos fazer o próximo. Né? O GTA Online não. Os caras ficam trabalhando anos e anos e anos e anos. E aí isso vai expandindo o recurso, né? Vai tendo que gastar recurso, então... Fora o Red Dead 2 que também deve ter dado uma trabalheira, né? Imagina. Eu acho que o Red Dead 2, quando eles tinham encaminhado já, tipo... Não, o jogo vai ser isso. E estavam fazendo acontecer. Eles começaram a definir. GTA 6 vai ser isso. E no que termina o esforço total em Red Dead, vai esforço total em GTA 6. O planejamento deve ter sido gigante. Tem um chute pro ano de lançamento do GTA 6? RKS é do confirmado como NPC no GTA 6. Eu chutaria... Fim de 2024? 2024. É, eu imaginei... Setembro, outubro, novembro de 2024. É, porque foi setembro, né? O GTA 5, né? Cara, você consegue... Porque assim, eu fico tentando... Imaginar o que vai ser... Cara, independente... O jogo vai ser bom e tal, mas... Não tô nem imaginando o que vai ser o jogo. Tô imaginando o impacto que esse jogo vai ter em tudo. Porque o GTA 5 já foi o maior produto de entretenimento de todos os tempos. Bateu seis recordes no lançamento. Pode... É que assim, não vai conseguir chegar no Minecraft. Em vendas. Mas vai ficar ali, né? E é um jogo até hoje quase full price em quase tudo quanto é lugar no mundo. Não tem tanta plataforma quanto o Minecraft e tal. Requentado pra cacete. Requentado pra cacete. Mas imagina... Tá mesmo no impacto quando esse jogo sair, cara? Coisa de louco que vai ser? Cara, esse é o que eu vou fazer série de gameplay. Com certeza. Porque eu vou querer jogar e eu sei que vai dar retorno, né? Os dois. Vai ser uma loucura, né? Não, vai ser uma loucura. E por que o online do Red Dead 2 não funcionou? Porque a Rockstar cagou total. É? É, assim, a Rockstar... Eu joguei o Red Dead primeiro. Eles lançaram em modo beta. Porque a gente entrava pra jogar poker, pô. É. Você entrava... Era um beta quando começou. Então faltava muita coisa, todo bugado, cheio de problema. Aí depois eles começaram a lançar versões e tal. E só que eles foram muito gananciosos, assim. Muito gananciosos. Tudo no jogo era cobrado absurdamente. Tipo assim... Fazer 10 dólares no jogo, na época, era complicado. Porque o dinheiro na época lá, ele era corrigido pela inflação, né? Então 10 dólares naquela época era um dinheirão. E você, porra... Era o maior sacrifício eu conseguir juntar 10 dólares. Só que pra você fazer um fast travel de um lugar pro outro, você tinha que pagar tipo 5. E assim, o mapa é gigante e não tem carro. É cavalo. Que cansa. E você começa com um pangaré. Literalmente. O nome é pangaré cansado. É pangaré. Então assim, eles foram extremamente gananciosos. O jogo ficou com uma qualidade de vida péssima. Porque tudo demorava anos pra fazer. Tinha poucos modos interessantes. Eles não lançaram... O jogo não é que nem o GTA Online. Que você lança corrida e tal. Não. Você tinha que ter feito mais conteúdo de história. Eles tentaram repetir a fórmula do online pra um bagulho que se passa 3 anos no ano passado. 200, sei lá, né? É, 1900, mais ou menos. 1900 é assim, então. Então assim, não rolou. E aí eles simplesmente desistiram. Eles falaram recentemente, falaram, ó, não vamos fazer mais nada no VR10, valeu. Sabe? Então não rolou. A Rockstar é uma empresa... A Rockstar é muito idolatrada. Em termos de desenvolvimento com razão, porque os jogos são fabulosos. Mas como corporação, eu acho que... Eu não sei até que ponto eles são bacanas. Também é? Eles já... Sei lá. O lance do remaster dos GTAs ali... Você jogou esse aí? Eu testei, mas... Cara, eu zerei. Eu já tá sanando. Eu sofri com aquilo ali, cara. Tipo, o negócio lançou totalmente cagado. É uma empresa que é multibilionária. Como que lança um jogo daquele jeito? E eles derrubando o projeto de fã... Pra quê, né? Pô, isso tem um exemplo que acontece. Antes da Capcom lançar o Resident Evil 2 Remake, existia um projeto de fã que já tava rolando há anos. Que eu tava fazendo o remake do Resident Evil nesse estilo. Estilo Resident Evil 4, né? Há anos os caras tão fazendo. Os caras foram na rede social e falaram... Cara, galera, olha só. A Capcom ligou pra gente. Pediu pra gente parar de desenvolver. Porque a gente tava fazendo algo lá e tal. E a gente aceitou. Beleza. Foi assim, sabe? Foi assim. Enquanto a Rockstar Nintendo mesmo, né? Vai... Não precisa fazer terrorismo, cara. É, precisa fazer terrorismo. O cara é fã, mano. Pra que você vai se indispor com o fã, meu? Qual o fã que cede um jogo pra você fazer um negócio de... Como fã? É. Desenvolver um jogo de fã. Aí você vai se indispor com o cara pra quê? Pois é. Aqui, eu acho que tá precis... Bom, eu acho que isso melhora com uma nova geração de executivos. Eu tô esperando melhorar tanto tempo e parece que não muda nada. É que ainda não deu tempo dos executivos antigos saíram. Mas eu já ouvi de amigo meu de empresa que passou por escândalos. Empresás, né? As empresas passam por escândalos desses... Assete sexual, que tem um monte, né? Então não dá nem pra saber de qual que eu tô falando. Ou quais. Aham. Aí os caras, não. A gente vai mudar. Aí eles mudam a liderança. É tipo... É a mesma pessoa, sabe? Você troca o clone A pelo B. Só muda a skin. Só muda a skin. Pois é. Não vai. É. Cara, eu te pergunto uma coisa. Tem muita pergunta pra você. Então a gente vai ter que ir pra lá e a gente vai ter que fazer o sorteio. Bora. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você tem acompanhado esse negócio da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft? De longe, mas tenho acompanhado. Que, tipo, tá dando treta, né? Não, tá dando treta, mas é porque, assim, os órgãos reguladores do mundo inteiro começaram a perguntar pra indústria o que eles achavam dessa aquisição. Eles achavam que era prejudicial ao mercado, não sei o que e tal. E todas falaram que estão de boa. Menos a Sony. Tipo, ela tá muito bolada com... Que coincidência, né? Nossa. E aí chegou o ponto de que o órgão brasileiro, o CAD, deu a declaração favorável. A aquisição já aprovou. E falou assim, nós estamos aqui pra proteger o consumidor e não pra proteger interesses de empresas específicas. Da mandaram assim. Foi, né? Mas, assim, que eu tô dizendo assim. A gente sabe que o PlayStation tá em liderança muito grande. Tem uma marca mais poderosa. A gente sabe disso. Você acha que com o COD em Game Pass Day One, isso balança essa balança? Eu acho que o COD é uma propriedade tão gigante que ele precisa ser multiplataforma, senão não sustenta o valor de desenvolvimento. Os caras lançam um por ano. Tem três estúdios mais, né? Desenvolvendo o COD ao mesmo tempo, tá ligado? Um tá saindo, o outro tá quase pronto e o outro tá no meio do desenvolvimento. E, tipo, isso aí só sustenta vendendo e atingindo muita gente. Eu acho que o Game Pass é sustentável. Sim. Mas no caso do COD é Game Pass pro Xbox, PC... Mas vendendo nas outras. Porque vai vender bem no PlayStation ainda. Claro, lógico, lógico, lógico. Mas o grande medo é os caras... Porque existia uma... Tá ligado o Tiago Norato? Sim. Que era da TV. Agora não sei onde ele tá agora. Mas ele, quando começou a rolar isso, ele falou uma coisa que faz muito sentido. Que a Sony tá perturbando... Ela tá perturbando com esse negócio. E falou que talvez isso, na verdade, seja só pra... Quando a Sony for fazer uma aquisição que possa ser considerada predatória... Ela ter essa justificativa, esse respaldo. Porque, não sei se tá ligado, mas tem umas informações aí, assim, rumores e tal... Que a Sony estaria interessada em comprar a Square Enix, né? Ah, isso rola já faz uns bons meses, ó. Mas seria um escândalo se a venda da parte ocidental... Porque é isso que rolou no Bairro dos Banos. Que a venda da parte ocidental da Square Enix foi feita pra Sony adquirir a parte japonesa porque ela não queria essa aqui e venderam barato, né? Exatamente isso que eu ouvi. Pois é. E eles venderam muito mal a parte ocidental. A Bungie foi 2 bilhões, um negócio assim. A parte ocidental da Square Enix, tipo Tomb Raider, 300 milhões de dólares. A gente chegou a comentar, cara, como pode ser isso? É um absurdo. É um absurdo, porque não foi só o Tomb Raider. Também foi o Deus Ex, por exemplo. Outra franquia muito forte, uma cacetada de tudo. Hitman também, né? O Hitman pulou. Ele era da Square, ele foi pra Warner. Foi pra Warner. E depois ficou independente. É, a IO Interactive lá. Bom, Final Fantasy. Pois é. E que louco isso, né? Que esse ano a gente teve 3 das maiores transações de... Num ano só. Num ano só. Foi a Activision Blizzard, foi a Take-Two comprou da Zynga, que foi, tipo, insano. E a Sony comprou da Bungie, né? Que coisa doida, né? Ô, Mondone, tem uns vídeos aí, não tem? Assim, eu não tô escutando ele, mas eu... Opa! Então manda uns vídeos aí pro Edu. Bora, manda. Bora, manda. Então, eu não queria saber, você que já chegou e conhece, viu de perto o RTX 4090, dá pra matar uma pessoa com essa placa? Cara, dá sim. Meu, você pegar... Pesadona? Ela é bem pesada, grande, robusta. Bater uma quina no lugar certo ali da cabeça, derruba, cara. Não, ela é muito grande. Pensa numa placa gigante, que além de tudo, ela é o dobro da grossura de uma placa normal. Que uma placa normal de um slot ali, ela é dois. Caraca, que loucura. É, porque eu tenho a 3080 Ti. Cara, mas é que taca, tem jogo pra jogar isso, irmão? Quer dizer, a minha 3080 Ti e nenhum jogo vai até o limite, entendeu? É que eu acho que agora é o 4K60 sem o DLSS nos jogos que roda, né? Cara, que loucura. Tem jogo que roda. Eu acho legal, porque a NVIDIA empurra. Dá pra minerar, que é uma delícia, hein? A NVIDIA empurra a indústria pra frente legal com essas maluquices loucas aí, né? O que eu... Tipo, meu, a AMD, eu já tive placa da AMD, funcionou bacana, show de bola. Mas a NVIDIA, eu acho que assim, além do desempenho, eles têm algo pra quem é criador de conteúdo que a AMD não consegue chegar perto, que é o NVEN, que é o encoder, pra você gravar. Sim, sim. O negócio não pesa na CPU, a GPU cuida disso com um chip específico, que é qualidade absurda, tá ligado? Só nisso aí eu já nem considero a AMD. Eu falei, ô NVIDIA, eu também quero, hein? Se quiser mandar pra nós aí a placa aí quando sair, eu tô aceitando. Dá o play aí, vai. Meu nome é Augusto e eu queria saber como é que foi o seu início de carreira. Seu início de carreira. Nunca ninguém te perguntou isso, né, Edu? Então... Cara, meu início de carreira não foi o início de carreira, que eu tava começando um canal por hobby, pra me divertir, né? Então, minha carreira era no setor financeiro, tá ligado? O canal era só pra, tipo, opa, eu gosto de games, vi um cenário de Call of Duty em inglês, deixa eu fazer isso em português. Comecei em novembro de 2010, lá pra julho eu descubro que dá pra eu ganhar dinheiro com isso. Opa, deixa eu pagar meu joguinho. Entro em contato com a Machinima, fecho a parceria e dali pra frente o negócio vira uma bola de neve, né? Mas era, tipo, eu ia trabalhar, saia de casa oito, oito e meia, pra entrar às nove. Saia do trabalho às vezes às seis, às vezes às sete, às vezes às nove da noite. Às vezes eu ia pra casa do meu chefe trabalhar até meia-noite. E no tempo livre eu jogava, capturava gameplay com a Easy Cap, placa de captura horrorosa. Gravava as melhores partidas, fazia uma narração com o microfone da Hannah Montana, que vinha no SingStar da Disney. Porque era o microfone mais barato que eu encontrei. Era uma placa de captura de seis dólares com um jogo de cinco euros, vinte, sei lá. Que veio o microfone. Gravava de madrugada, editava, deixava o vídeo renderizando de madrugada. Eu fazia isso também. De manhã, o vídeo de sete minutos levava sete horas, oito horas pra renderizar. De manhã acordava, assistia, terminava de renderizar, upava o vídeo pro YouTube. Aí tomava um banho, tomava café, ia pro trabalho. No horário de almoço, eu publicava o vídeo. Isso foi meu início de carreira. O resto é história, né? Porque, além de tudo, cara, o YouTube não tinha os recursos que tem hoje, né? O vídeo era até de dez ou quinze minutos. Era isso, termos. Mas você não podia programar o vídeo, cara. É. Podia programar o vídeo, bicho. Você tinha que ir lá manualmente publicar tudo. Quando eu viajava no inferno, tipo, eu ia viajar férias, alguma coisinha, eu tinha que ficar toda hora, a hora de liberar o vídeo é agora. Tinha que parar, vou liberar essa merda aqui. Quando eu comecei, já tinha. É. Tinha nem analytics, cara. A gente nem sabia o que tava acontecendo. Não, o analytics era super sem informação. Aham. A plataforma era toda quebrada, você manipulava super fácil, né? Porque era com base de views e o recomendado era com base em tag. Então, o cara roubava a tua tag pra aparecer no teu vídeo. Tinha as reply girls que copiava título, descrição, tag, fazia o vídeo com decote gigante. Não dava pra fazer também nenhum. Então, era o vídeo inteiro com decote ali, né? Você sabia como funcionava o destaque da home? Então, você manipulava as paradas a teu favor? Era pedir favorito pra ir no mais favoritado? Aí, você ia pro mais visto do dia? Era tudo quebrado. Era uma selva. Selva total. É, mas também não tinha o mar de criador que tem hoje, né? Não, não tinha, justamente. Mas tinha picareta também. Tinha muito picarela. Hoje tem picareta lá atrás, tinha mais, que era mais fácil de manipular, né? É, quer falar, caralho. Esqueci, foda-se. Tá velho, hein? Tá. Caralho, quer falar. Bom, deixa o amigo perguntar aqui, vai lá. Deixa eu falar aí, vai. Oi, Edu, eu sou o Ogro, tudo bem? Eu já testei a bilada e não funcionou. Você tem alguma outra técnica secreta? Eu conheço o Ogro. Tá grande, hein, Ogro? Com todo respeito, quando eu te conheci, tava mais magro, hein? O que é isso? Jogue como um Ogro. Cara, eu não sei nem o que responder aqui. Vai lá, Mondônia. Pede de novo? Oi, eu sou o Ogro. Edu, eu tentei a bilada e não deu resultado. O que fazer agora? Repetiu. Cara, ele tá muito necessitado mesmo, né? Ele precisa muito. Caramba. Ele precisa muito. Entendi. Tem mais? Tá drástica a situação. Vai lá. Salve, BRK, esse Edu. Aqui é o Raiden de Osasco. E eu queria te perguntar, qual que você acha melhor? O frio do Canadá ou o calor do Brasil? Manda aí pra nós. Cara, isso é fácil. Eu não sou tão fã de calor, só que a questão é que o calor lá em Hamilton é muito pior que o de São Paulo. É mesmo? Faz 38 positivo com sensação de 45 no verão. É um calor. É o inverno menos 20? Menos 20, menos 30, menos 5. Depende do inverno, né? Cara... Que variação absurda. Você tem que escavar a frente da sua casa, não tem? Tem, tem que limpar. Como eu prefiro, não sou tão fã de muito calor, eu vou falar que o inverno do Canadá, mas assim, o verão de lá é pior que o daqui. Interessante. Não, eu tô falando em termos de São Paulo, não Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um inferno. O inverno aqui de São Paulo deve ser legal pra você. Ah, é tranquilinho. É tranquilo, né? Tranquilinho. Olha o Watts aí, manda aí o Watts. Bonitinho demais, hein? Fala Edu, beleza? Tudo bem aqui quem fala o Watts? Todo mundo, inclusive amigos seus, falando que eu sou muito parecido contigo. Eu quero saber se você considera isso uma ofensa ou um elogio. Eu não acho que ele é parecido comigo? Eu vou falar uma parada pra você, que eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Quando eu comecei no Flow, o primeiro dia que eu fui lá, numa tarde pra gente gravar, eu acho que o primeiro programa, eu encontrei o Watts e eu tava tentando entender se era você ou não. Só que ele não tava com barba, não tava com essa cara de maníaco. Ele tava com o cabelinho igualzinho o seu na época. Realmente parecia. Agora ele não tá mais. Eu preciso pegar uma foto, que assim eu olho e falo, não tem nada a ver comigo. Não, não parece. Mas já apareceu. Mas não tem nem barbinha direito aqui, ó. É, não, não. É que o Watts é um menino, né? É, é um jovem, né? Mas eu realmente, eu juro pra você. Cara, eu tava olhando assim... Por que você tava no Canadá? Bugou. Eu buguei. E aí, Berkacedu, beleza? Queria saber qual que é o nome da pequena sapeca, que eu nunca descobri, velho. E nem vai continuar sem saber, né? A gente não divulga os nomes por questão de privacidade. Eu acho que, tipo, eu já me exponho demais. Eu quero deixar as meninas protegidas ali. Cara, te assustei isso, porque assim, eu também tenho essa visão. No meu caso, a Thaís também faz essas coisas. Então assim, ela também é uma pessoa pública. Mas eu vejo, cara, o jovem vender a privacidade dele tão barato hoje em dia. É bizarro. Expõe tudo. E tipo, não vê o risco nisso. Não vê o arrependimento que vai ter no futuro. Como pode, tá ligado? Eu nem tenho feito vlog. Eu não coloco vídeo no pequeno sapeca faz uns nove meses. Que eu não tenho animado também pela quebra de privacidade, sabe? Que tudo tá tão invasivo. E eu tô tão feliz fazendo meus vídeos, tipo, falando de jogo no canal Berkacedu. Que eu prefiro ficar na minha e evitar problemas. Com certeza. Vai. Sandro, aqui quem fala é o Alessandro. A pergunta é, qual o próximo jogo da From Software você espera? Tipo, vai ser um Bloodborne, estilo Dark Souls ou Wilde Ring. Qual o próximo jogo que você espera que eles vão lançar? Será que já tem algum rumor nesse sentido? Tem, já estou fazendo. Você já sabe, mas não sabe o que é. Eu acho difícil prever, porque eles gostaram de fazer, tipo, eles fizeram Dark Souls e Dark Souls 2. Aí alternou, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro. O Wilde Ring, ele tem uma cara de combate de Dark Souls, apesar dele ser grande. Então eu acho que o próximo projeto deve ser... Algo diferente. É. Um combate que não é aquela carinha de Dark Souls. Ele deve puxar pro Bloodborne de Sekiro, né? E não sei se eles vão manter o mundo aberto. Acho que talvez eles queiram diminuir o escopo. Ser um jogo mais focado, mas é chute isso, eu não faço ideia. Eu amo de todos esses aí, assim, tu gosta de todos eles? Todos, todos. Zerei todos, amo de coração, assim, todos. Mas deve ter um preferido. Deve ser o Elderly Ring. Demon's Souls por ser o primeiro, por ser o que me introduziu no gênero. É o mais cru de todos, né? Então você jogou o remake? Joguei o remake, sim. O remake tá bonito demais. Demais. O remake é um remake mesmo? É um remake mesmo que é um clone. É remake clone, mas é remake mesmo. Bonito demais, bonito demais, assim, pro jogo de cara de gameplay 3, né? Olha o Jack Sparrow. A inserção achamos a feira PGS. Ah. Bom, o Edu já falou, né? É aquilo que a gente falou, de jogo eu achei fraco, esperava mais, mas eu entendo que a indústria não esteja preparada pra mostrar tanto jogo ainda. Acho que ano que vem vai ser mais forte, porque vai ter aí 3. É, vai voltar, né? Ambos devem vir aí com vários jogos pra gente testar o que justifica trazer build pra gente testar aqui. Quando eu falo, a gente é o público, porque a gente consegue as coisas, né? É, sim. Pra geral que é o legal, né? Não vale por si só, pô. Porque, mas assim, teve ano que a gente jogou Sekiro antes do lançamento aqui, Final Fantasy 7 Remake, muito Call of Duty, esse ano, né? Tem pouca coisa. Mas acho que ano que vem é mais forte. É, vamos torcer, né? Vai. Essa aí é a última, um pro player da Fux. É online, pô. E aí, Edu? Tô sabendo que você é sapeca aí, quero ver você me pegar na cama aqui de jeito. Pega online na cama aqui e vai, safado. Que que é isso? Esse é o Nino, ele é... Tá doido, velho. Eu reconheci. É de código, pô. É, esse moleque é sinistro demais. Demais, demais. E no tênis ele é sinistro também. É, ano passado teve um evento lá na casa do Ronaldo que chamou Galacticos Open, que ele jogou ele com 20 anos contra os velhos de 40, ele destruiu todo mundo no tênis. Né, no tênis. Carinha dele. Porque vocês tá ligado, mas o Ronaldo é viciado em COD, né? Viciado. Quê? Quê? Ele viciaria, ele joga bem. Ele joga bem em São, cara. O Warzone, assim, fissurado no Warzone, tá ligado? É coisa de louco. O country dele lá, ele tá com os oclinho, controlinho e fica fazendo live de COD. O Ronaldo. É. O Ronaldo fenômeno, sim. Não, o Ronaldo é um maluco que, mano, o que ele fazia quando, tipo, ele tava ali início de carreira, milagroso, assim. Tipo, a habilidade. Ele continua operando milagres, né? Não, 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 eu digo, não, assim, a habilidade que ele tinha com a velocidade, assim, tipo, do elástico no meio de uma jogada ali, assim, absurdo. E depois ele ficou mais na manha, jogando muito, assim. Mas, cara, que início de carreira dele ali, tipo, 94 até... Cara, os caras estavam falando que o Haaland tá com 22 anos e ele tem, eu acho que 180 gols, uma coisa assim. Os caras foram pegar a idade do Ronaldo, a mesma idade, ele já tinha mais de 200 gols, o bagulho, assim, absurdo. O negócio que o Ronaldo teve foi muitas lesões graves, né? E aí que cortaram a carreira dele. São Paulo. Mas eu não acompanho o futebol há muito tempo. É a cara do Tricas. É, é a cara do Tricas mesmo. Eu não acompanho há muito tempo o futebol, mas eu gosto, tipo, Ronaldo, Rivaldo, Romário, eu gostava muito do Riquelme, que eu achava que o Riquelme dava uns dribles humilhantes, cara, era surreal de assistir. Ó, vamos lá, o Felipe Gerelli mandou na plataforma aqui e falou, o Edu mudou minha vida quando me elogiou pela minha educação em um vídeo de Forza 5, eu sou o Gorilas. Show, eu não vou lembrar, mas... Mas valeu, cara. Tá, vamos então, porque tem mais perguntas aqui, vamos fazer ao mesmo tempo o sorteio, que aí a gente otimiza. Então é o seguinte, rapaziada, todo mundo aí que tá no Flow e no Flow Games, tem que comentar no Flow Games uma palavra que nós vamos escolher, tá? E aí a gente vai sortear a pessoa e você que for sorteado tem que mandar o seu Instagram no chat e aparece pra gente, tá? A palavra... Como é que tá aí, Maldoninho? Tá tudo pronto? É só falar a palavra? Tá, então me avisa. Eu vou falar a palavra e vocês começam a digitar, ok? E lembrar também, mais uma vez, agradecer a nossa patrocinadora, a LG, tá com R$200,00 de desconto pra comprar os monitores da 24, 27 polegadas na FESHOP, que tem aqui, inclusive na BGS. O link tá na descrição, o cupom também, tá bom? Vocês podem ir lá. Você viu que o Davi deu uma bugada ali, né? Dei, dei. Eu tava lembrando das polegadas. É difícil. É cansativo. É. E aí vamos lá. A palavra será... Edu. A palavra vai ser Edu. Manda aí. E aí vão botando. Eu vou continuar as perguntas. E aí a gente já sorteia. Fica com o Play 5 aqui, Igor. Nossa, é pesado isso aqui. Os caras tão zoando ali, velho. Não, mas o cara me zoou o dia inteiro, pô. É o Play 5 com o FIFA 23, a Rico Games, que deu pra gente. Agradecer muito eles aí. Tá? E vamos lá. O chat fica uma maluquice completa, né? O David Gonçalves mandou R$10 aqui no Superchat. Falou, Zerig World of War 3 em 2012, até hoje. É o melhor jogo que eu já joguei. Hoje em dia não tem um console, mas hoje em dia eu jogo de vez em quando. E não tem o mesmo impacto. Isso é uma coisa que... É, jogar a primeira vez é... É diferente, né? Não tem mais épocas. É que eu já me senti assim. E você tá jogando os lançamentos e tal, e você acha que você tá muito chato. Tipo assim, cara, tô achando esses jogos tudo meia boca, sabe? É por isso que eu jogo Final Fantasy VI e Symphony of the Night todo ano. É. O que eu tenho feito, eu tenho jogado muito jogo antigo que eu gosto, ou que eu não dei chance no passado e... Pra dar uma chance agora. E aí eu sou seletivo com os jogos novos que eu vou jogar. Então... Eu tô jogando Soul Hackers 2 agora. Que eu gosto muito dos RPGs da Atlus. Eu tô gostando muito. Cara, Persona 5 é maravilhoso. Persona 5 você jogou? Eu não zerei. Nossa, é muito... Qual? Persona 5. Cara, eu nunca tinha jogado nenhum Persona, eu fiquei completamente apaixonado. É, não, é absurdo. E aí, tipo... Eu vou no meu tempo, sabe? Uhum. Aí os que eu sei que vão explodir no canal e que eu quero muito jogar, eu faço a série. Mas de resto eu vou sendo bem seletivo no que eu vou jogar. E aí eu consigo curtir mais. E uma coisa muito louca aqui, desde que a gente começou o Flow Games, já vieram várias pessoas aqui, vieram muito jovens, o de hoje e tal, não sei o quê. E eu sempre pergunto pra eles, você já respondeu isso, mas eu sempre pergunto e a maioria das pessoas é não. O que eu pergunto, você ainda joga jogo pra se divertir? E a maioria fala não. E isso foi uma coisa que eu... Isso é o que eu não queria pra mim de jeito nenhum. Isso foi o que virou pra mim. Por isso que eu tomei assim, caralho, parei de fazer conteúdo dessa parada, agora eu jogo mesmo quando eu tô de lazer mesmo, sabe? E pra mim o que mudou foi... Mas eu fico triste por isso, cara. Switch e Steam Deck mudaram a minha vida, porque agora eu deito no sofá e jogo o jogo que eu quero, na moral, em vez de eu ter que ir no estúdio, ficar jogando o jogo que eu quero. Ah, cara, mas tu tem aquela salinha lá, meu irmão. Não, é animal. Eu acho que eu moraria ali. Mas sabe o que eu zerei? O último jogo que eu zerei, teve o Ash Island que eu zerei esses dias, o Punch Out de Wii, que ficava lá no estúdio gravando, joguei, zerei o jogo, vou fazer um vídeo de ensaio contando como foi depois. Animal. É, eu juro isso também, cara. Eu parei de fazer live de gameplay por causa disso, que eu fazia anos live de gameplay e tal, e eu via que eu não tinha tempo pra jogar videogame só pra jogar. Eu conseguia jogar Hearthstone, que eu adoro o Battle Royale lá do Hearthstone, e aí esse é o jogo mais simples, joga qualquer hora no iPad, né? Mas eu só tava jogando pra fazer live, eu falei, cara, não, sabe? E aí eu mudei tudo pra vou jogar. Cara, eu comecei a fazer isso porque era uma paixão, sabe? Quando vira obrigação, cara, você destrói a alma. O Mondone falou que tem um áudio na plataforma. Manda o áudio aí pro Edu, então. Fala, meus caros. Fala, Edu. Queria saber de você sobre o seu início com os RPGs. Qual foi o primeiro, as impressões que teve. Sei que você curte o gênero, né? E queria saber sobre o seu gosto por corridas também. Isso veio dos games ou não? Deixo aqui um convite aberto pra ter o Edu falando um pouco sobre RPGs lá no meu canal voltado a RPGs, o GameShark BR. Um abraço, galera. De RPG, o que me apresentou pro mundo dos RPGs foi o Mario RPG no Super Nintendo. Gosto muito de RPG. Hoje em dia é reflexo disso. Na época era assim, putz, eu gosto de Mario. Tem um jogo novo do Mario, estão falando que é bom. Bora testar. Pô, nunca joguei esse. É muito bom. Ele é um collab da Nintendo com a Square. A Square, time do Final Fantasy VI, basicamente fez o Mario RPG. É muito bom. E ali eu, caraca, é interessante. Paper Mario é muito bom também. E aí veio o Play 1, que é lotado de RPG, né? Sim. Aí o Final Fantasy VII, eu lembro quando lançou, que explodiu, todo mundo falando bem. Meu primo me apresentou pro Final Fantasy VII. Aí eu fui, joguei e amei. Final Fantasy Tactics. Também nunca joguei Final Fantasy VII. Mano, o Tactics é absurdo também. Esse é foda, esse é maneirão. História mega complexa. Eu nem sei como é que eu entendia na época o que tava acontecendo, de tão complexo que é. E, tipo, amei. Aí foi isso aí que me levou pro mundo dos RPGs. Eu até joguei uns RPGs, assim, mais difíceis. Porque, assim, em 2022, bem antes disso, na verdade, mas, assim, quando eu fui jogar, por exemplo, tinha uns jogos que foram lançados só no Japão, como Tales of Phantasia, tá ligado? Super Nintendo. Tem umas fozes, não sei o que. Porque os caras falam as paradas mesmo. Mas só tinha no Japão. E os caras da... The Jap, que traduziram pra inglês. Aí eu fui jogar esse daí. Fui jogar Bahamut Lagoon também. Bem famoso. E, assim, eu fui tendo essas experiências depois de velho também. Você vai curtir um canal que eu descobri. Acabei me tornando amigo do cara, o Kogu Melando. O Kogu fala no canal dele, no YouTube, de muito jogo antigo. E ele fala muito de RPG, jogo que tem tradução de fã, que tinha ficado preso no passado e não tá mais. Pô, maneiro. O Kogu Melando. O Kogu Melando. Olharei. Fenomenal. Olharei. Ó, o ZZZPed mandou na plataforma aqui. Salve Edu, Davi Igor. Acompanho o Davi Edu no mínimo uns 10 anos. Se esforço, a inspiração é eterna. Cara, não é louco quando chega um maluco velho? Chega pra você, cara, você fez parte da minha infância. E os caras velhos já, tá ligado? Não. Não é possível. Dá um medo, né? Dá um medo. Mas eu penso assim, se eu tô ficando velho, os caras tão ficando velho junto, né? Então... E é bom que eles vão... A gente espera, né? Que os gostos vão mudando junto com o nosso. E aí é bom, né? Mas eu acho que o público vai envelhecendo com a gente. Alguns deixam de acompanhar, outros continuam. Sim. Vem público novo. E outra, o cara que acompanhava a gente lá atrás e parou de acompanhar, ele vai ter o carinho ainda por nós? Sim. E uma hora ou outra ele vai ver o que a gente tá fazendo também. É verdade. Cara, é que assim, eu já... Eu não sei você, mas provavelmente também. Eu já vi muita gente vir falar comigo, ou em live, ou até pessoalmente, de tipo, cara, você me tirou da depressão, tá ligado? Isso é meio pesado. Eu acho muito pesado essa porra, sabe? Não, mas tem gente que fala isso, sim. É, e porque o que acontece, é um negócio que pouca gente dá valor, mas é esse valor que o entretenimento tem. Porque a gente faz entretenimento, né? E a gente ajuda pessoas mesmo sem essa ser a primeira intenção, né? Então assim, eu acho muito louco quando alguém me faz isso, mas é real. Eu vou falar um negócio que eu falei nas concorrências. Que é assim, o vídeo, se ele só for de entretenimento, se ele tiver zero valor educacional, ele cumpriu o seu papel. Porque o cara, que nem era eu trabalhando o dia inteiro, chegando em casa cansado, que assiste um vídeo nosso e relaxa, show de bola, cumprimo o nosso papel, relaxou a mente. Porque saúde mental é importante e a gente vem numa cultura que tudo tem que ser produtivo. Então, teu tempo livre, você tem que estar aprendendo alguma coisa, você tem que estar fazendo alguma coisa. Isso não é bom, cara. É bom ter um tempo produtivo, mas é muito importante você ter um tempo de relaxar mentalmente, fisicamente, senão você pira. Pois é. Deixa eu pegar mais aqui. O Darth Hunter mandou aqui. E o 3K, David Jones e Beck, vai ser do 3M1 Live. Tem um jogo recém-anunciado para a nova geração, Wild Hearts da Koei, com selo EA Originals, no estilo Monster Hunter. Vocês têm interesse? Você curte Monster Hunter, não curte? Eu joguei o World Mines, que foi o que eu mais gostei. Os outros eu joguei e não curti tanto. Esse eu não me interessei realmente por isso aí, né? Você chegou a ver? Esse eu brinquei um pouquinho só também. O Monster Hunter. É, esse aí é feito pela EA, né? Então já fica meio assim, né? Pé atrás. É. O Half Moon Game Development mandou 5 reais aqui e falou, salve Dudu, como vai? Sou Paulo, deve do jogo A Jornada de Vanildo. A gente falou no Twitter. Nossa, eu fiquei... Estão juntos te amo. Não, eu fiquei de jogar... Não, esse jogo... Jornada de Vanildo. Eu fiquei de jogar num joguei que estava bem corrido e já tinha passado o lançamento, mas a Jornada de Vanildo. Eu vou falar várias vezes o nome do jogo que vocês precisam ver, cara. O trailer disso. A Jornada de Ivanildo? Não. Vanildo. Tá. É que é tipo... É meio... É mais 18, tá ligado? Ah, é? É. Pô, gostei. Eu acho que eu dou uma olhada aí. Então assim... É brasileiro os jogos. Mas já saiu? Já. São bem engraçados, tá ligado? Tá na Steam. Ah, eu vou pegar. É bem engraçado assim, tipo... Eu não posso falar. Não, não. Legal. Não, gostei. Já gostei. Já gostei. Ô, Mondone, vamos sortear então e a gente continua aqui, mas aí já dá o tempo da pessoa mandar aí o arroba dele. Roda. Quem ganhou o Playstation 5 com o FIFA da Rico Games foi o David Kevin. David, agora é a sua hora. Tem que mandar o arroba aí. Manda o seu arroba do Instagram no chat. Manda o arroba, senão você vai perder o Play 5, pelo amor de Deus. Eu já vi tanta gente... Eu não faço promoção, mas já vi tanta gente perdendo assim, cara. Pois é, pois é. Olha, eu avisei, eu falei, pelo amor de Deus, né, cara? Não, ele vai mandar. É porque tem o delay da live. Tem o delay da live, David. Então vamos continuar aqui enquanto isso. Ó, o S-Race, eu mando aqui, meu nome é Eduardo e o evento de Apex. Joguei GT Sport com o Edu. Pô, mas esse evento de Apex jogou GT Sport? É, e nós dois chegamos nas últimas posições. Deve mandar vocês três abraçando. Ele falou que no evento de Apex, jogou GT Sport com você. Deve ser a organização de campeonato que chama Apex. Pode ser. Ah, tá. Pode ser, faz mais sentido. Cara, eu amo automobilismo, corro de kart, tenho carteira de piloto e eu gosto de simulador, mas eu não tenho aquele tesão por simulador que eu tenho por automobilismo real, tá ligado? Pô, cara, a gente teve um evento do Gran Turismo no... É esse, né? É o Sport? Não, o Sete, né? O Sete é o que saiu agora. Teve o evento do Sete, né? E aí o Igor fomos, que foi lá em Interlagos e eles botaram a gente pra correr nos carros lá. Animal, né? Com o piloto. Moleque, eu fiquei... Cara... Conta, Dave. Não, eu passei muito mal, moleque. Sério? É, porque eu fui no... Ele foi com o Tony Canaan, eu fui com a Bia Figueiredo, só que o carro dele era... Qual era o carro? Era um Toyota Etios, é impressionante que o Tony tira de um Toyota Etios. Claro que é, né? Cara! O cara é campeão da Fórmula Indy, mano. Ok, mas é um Toyota Etios e tu fica assim, cara, esse carro faz isso? Pois é, e aí no meu caso, não, eu fui no R8, tá ligado? E assim, e a Bia não tava pra brincadeira, ela não tava pra dar uma volta. Ela tava pra mostrar a loucura. Ela também foi pilota de Fórmula Indy. Sim, claro. Não, mas podia dar uma volta na moral, não. Não, foi fazer... Vou te mostrar como é que é a força G, vou... Eu te garanto que eles estavam com uma margem de segurança do tipo... Que eles estavam tranquilinho, estavam pioninho ali. Não, devia estar mole, entendeu? Mas pra mim, é a sensação, tipo, teu corpo vai pra cá, mas você não joga a mão pra lá. Cara, é uma coisa de maluco isso. Tem uma publi que eu tenho muita vontade de fechar, que assim, eu tenho a carteira de piloto, eu tenho abertura com algumas montadoras. Mas de piloto de quê? De piloto de... Eu não posso correr na Stock Car, mas eu posso correr na Stock Light, por exemplo. Pra participar de campeonatos. E aí, tipo, uma publi assim, eu levando amigos meus de plataforma pra dar uma volta em Interlagos. Só um segundo, o David Kevin não chegou não. Manda de novo. Mas você tá no chat, beleza, então você já tá ciente. Ele mandou ou mandou essa coisa? Qualquer coisa, manda o arroba sem o arroba pro YouTube não colocar no filtro. Pode ser. Manda o arroba sem o arroba. Manda o seu Instagram. Não manda o link, senão vai filtrar. Manda o seu nome de usuário. De jeito nenhum, se ele mandou o link é brincadeira, não é pra mandar o link. Mas ele tá escutando, então beleza. Vai, continua, desculpe. Não, então eu queria muito fazer uma publi, tipo, imagina, vai sair um Forza, um Grand Turismo novo. Aí eu vou de piloto. Pô, foda. E vai você. Demais. Você. Não, demais. Eu tenho um rolê num Celta sinistrão lá em Interlagos lá. Primeiro eu tinha uma piloto comigo, ela deu três voltas e aí depois foi a minha vez de dar três voltinhas também e é muito gostoso, cara. É muito gostoso. O lance, eu gosto muito do tipo, o mais rápido possível. E eu me realizei quando eu testei um kart shifter, que é um kart que vai de 0 a 200 em 6 segundos. Nossa, nossa. Caraca. E eu me realizei porque é a aceleração mais próxima que tem de um Fórmula 1. E ele é muito rápido em curva também e tal. Eu gosto da velocidade bruta, mas quando é mais lento é gostoso de pilotar. Porque você, tipo, como é mais lento, a curva demora mais. É tudo mais devagar, é meio que em câmera lenta. Pra mim o mais legal era, eu posso sair voado aqui que eu não vou tomar multa. Ah não, é muito doido. Teve um evento do YouTube, o último grande evento do YouTube que rolou, acho que antes da pandemia, que foi um summit de games que teve em Palm Springs, nos Estados Unidos. No fim de 2019 isso. E lá eles levaram a gente pra um centro de pilotagem da BMW. Aí teve um campeonatinho ali. Tu correu? E eu, tipo, não era corrida porque ninguém quer bater BMW, mas era acho que de M3 ou M4. E aí eu fiz o melhor tempo, eu ganhei uma medalha, foi bem legal. Porra, maneiro. O Captain Sparkles, que corre o time McLaren, tava lá também, ele fez um tempo parecido com o meu. Mas eu fui mais rápido, então eu ganhei o prêmio. Foda. O David respondeu, mandou... É David mesmo o nome dele? É David. Kevin. Kevin, mandou. Parabéns, você ganhou aí o PlayStation 5. A gente vai enviar pra você, quer dizer, a Rico Games vai enviar pra você assim que der, tá bom? Deve ter ficado feliz, hein? Imagina. Não, não, não. Do nada caiu um PlayStation 5 no meu carro. Por que, cara, tu quer comprar um PlayStation 5 aqui, você não consegue? Você não acha. Tá quase cinco pau, né? Quatro e meio. É, tá. Quatro e meio por aí. Agora você consegue no mercado paralelo e tal. Edu, satisfação ter aqui, meu amigo. Não, satisfação, mano. Que bom ter te visto depois de tanto tempo. Obrigado, Edu. Muito obrigado por ter vindo. Tenha uma boa estadia no Brasil, uma boa viagem de volta pro Canadá. Muito obrigado. E agora, ano que vem as viagens voltam, a gente vai se ver mais vezes aí, imagina, né? A gente vê, acho que nos Estados Unidos a gente vê, no Brasil a gente vê. Quando eu vier, se quiser me convidar, eu me convido. Claro não, tá convidado já. Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer. É, quando eu for pro Canadá, eu vou ficar lá na tua casa. Tá bom. Mas fica tranquilo que eu não vou. Pode ir. Show de bola. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, todo mundo ficou aqui. Obrigado a todos os parceiros. Eu acho que talvez esse seja o nosso último podcast da BGS. É o último, Mondônia? Não, tem uma manhã. É, qual que é a manhã pra gente falar aqui pra galera? É com o... Revolta. Revolta. Games aí, que eu não entendo nada de esportes. É o MD3. MD3 vai ter amanhã, então mais um. Mas no caso é o meu, o último meu, o último seu também, Igor. Então, obrigado a todo mundo por essa BGS. Não era nem por eu estar aqui, eu só estou aqui porque é o Edu. Pois é, aí ó. Obrigado. Pela BGS maravilhosa, foi uma experiência muito foda estar aqui, diferente dos outros anos. E terminar com você aqui foi incrível, cara. Muito obrigado. Valeu tudo. Muito bom, Paulo. Obrigado. Valeu, rapaziada. A gente se vê. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.